Muito boa tarde, muito boa noite ou muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Call of Cast. Pra quem não me conhece, sou o Fast, sou o host e criador desse projeto. E antes de eu chamar o convidado de hoje, eu quero dar uns recadinhos rápidos pra vocês aí que estão assistindo agora, tanto ao vivo quanto no YouTube ou no Spotify e afins, tá? Gente, hoje a gente vai conversar com o Jogando com o Inchester, ele é criador de Apex Legends. Já vi aqui no chat que já perguntaram, vocês vão conversar somente sobre Apex? Não, a gente vai falar sobre tudo, porque é como o slogan desse podcast diz, isso aqui é muito mais que um podcast sobre games, é um bate-papo sobre a vida. Então se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindos, tá? Se você quiser fazer uma pergunta pro nosso convidado e também apoiar esse projeto, nem é um jeito também da gente controlar o número de perguntas, qualquer contribuição a partir de 100 bits você consegue fazer uma pergunta e no final do programa eu vou fazer pra ele, tá bom? Lembrando, mais uma vez, você não é obrigado pra assistir, é de graça, mas se você quiser fazer uma pergunta e ajudar esse projeto aqui, é só mandar. E se você gosta muito mesmo do Call of Cash, nós estamos também na plataforma Apoia-se, tá? Então se você quiser ajudar a gente lá a fazer esse projeto acontecer presencialmente ainda este ano, vai lá dar uma força pra quem tá assistindo ao vivo na Twitch, só digitar a exclamação Apoia-se aí no chat, tá? Ou só pesquisar aí no Google Apoia.se barra Call of Cash, fechou? Então é isso, gente, vamos lá pro episódio Winchester ou Léo, né? Não sei como você prefere, seja muito bem-vindo ao Call of Cash, meu querido. Muito obrigado, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos também, agradeço o convite, tô maravilhado de estar aqui e muito impressionado, como eu disse pra você também e agradecido pelo convite mais uma vez. Que isso, cara, eu fico muito feliz quando eu faço o convite e a galera já conhece o programa e eu queria que você contasse pra gente como é que você conheceu o Call of Cash. Cara, browser. Pesquisando mesmo, não foi recomendação do YouTube. Pesquisando, cara, porque assim, o Warzone, querendo ou não, mesmo que a gente faça a cobertura de um jogo totalmente diferente, você é recomendado pra outras coisas e apareceu lá, obviamente, a sua entrevista com o Hayashi. Ah! Uau, existe um podcast de COD e esse podcast entrevistou o Hayashi. Meu Deus! E é brasileiro! Esse dia foi histórico, inclusive. Eu sou suspeito pra falar porque eu assisto o Hayashi, sei lá, desde 2011, então foi uma honra muito grande conversar com ele e fico feliz que ele já conheça, cara. Sim, eu imagino. Eu acho que não tem um criador de conteúdo que focou algum dia em código que não conhece o rapaz, né? É. Então, poxa... No Brasil ele é a maior referência, né? E no mundo também ele é muito conhecido também, né? Sim. Sim, isso é muito legal, cara. Assistir a bandeira brasileira e ter um criador de conteúdo que faça justo também, né? Sim. Total. Total. E essa touquinha aí? Conta pra nós a história dessa touquinha. É um meme do canal? Como é que é? É um meme que me ajudou muito, né? Porque eu tinha uma touca do Jake. Essa touca do Jake... Vamos lá. O que acontece? Antes do meu canal ser focado em código, eu tinha um outro canal que era um canal de covers de guitarra. E esse canal... Eu fazia alguns ensaios das bandas que eu tinha na época e colocava a touquinha do Jake pra brincar também. Na época o Hora de Aventura ele tava muito mais em alta. Comprei a touquinha do Jake e foi passando, né? Eu voltei meu canal pro COD e coloquei a touquinha aí, enfim. Só que você vai lavando a touca, a touca vai encolhendo. Teve um dia que eu coloquei a touca e ela ficou parecendo uma touca de natação. Eu falei, precisamos de uma touca nova. E essa ideia surgiu no ano passado. Eu comprei essa linda touca do Pikachu. E foi muito surpresa pra mim porque, assim... As minhas lives, elas batiam... O número de pessoas assistindo era 800, mil pessoas assistindo. E nesse dia específico, brotou 2.500 pessoas, eu não sei de onde, pra me ver com uma touquinha do Pikachu. Então eu falei, caramba, vamos ficar de touca do Pikachu, porque deu muita sorte. Caraca, e desde então você abraçou a ideia. É, sim. E, cara, é um conforto, é muito da hora. Pô, às vezes quando eu tô nervoso, que nem agora, eu vou falar a verdade pra você. Igual eu falei pros meninos do IPEGZ. Estar num podcast e eu falar com as pessoas, as pessoas me vendo, pra mim, é muito, muito, muito nervoso. Eu tenho problemas com isso. Sério, mas... Então, quando minha mão começa a tremer, eu fico com as mãos chélidas, boto as minhas mãozinhas aqui dentro. Perfeito. E eu fico muito... Perfeito. Ó, mas só pra te tranquilizar, a galera que escuta o Call of Cash tá ligado, que geralmente os convidados começam mesmo mais nervosos e tudo mais. Conforme o papo vai rolando, você até esquece que tá num podcast, que tá ao vivo, que tem a galera te assistindo, e o papo fica bem fluido. Mas você curte? Você é um fã, um amante de Pokémon? Você tem... Não, eu odeio Pokémon. Essa é a questão. Eu acho que essa é a questão. Eu odeio Pokémon. Caraca. Mas você nunca jogou? Não, nem jogar, nem assistir. Não gosto, cara. Não gosto. Caraca, se tiver fã da Nintendo escutando isso aqui agora... Os caras vão vir de... Caraca, é igual... Tu vai no centro, né? Vê uns caras com a camisa do SDC, Iron Maiden. Os caras, pô, você curte? Não, o que me deu foi minha tia. É, só achei bonito. Comprei o que é bonito. É. É verdade, vim observado. E você também é professor, né, cara? Eu queria que você contasse pra nós aí o que você leciona ou lecionava. Não sei se você ainda... Lecionava. Lecionava? Eu era professor. Eu comecei a dar aula... Comecei a dar aula profissionalmente, cara, em 2009. Porque um amigo do meu pai, ele... Ele abriu uma escola de idiomas. Um conhecido do meu pai, na verdade. E aí eu fui atrás, era uma unidade da Microlins, abriu aqui no centro, lá no centro de Campinas. E aí eu me interessei e fui ver. Quando eu cheguei lá, tinham dois professores que eram conhecidos meus também. Então as coisas facilitaram. Eu entrei como professor ajudante, né? Que era um termo lá que eu não me recordo agora. E aí quando eu fiz 18 anos, eu tive minha própria sala de aula, né? Professora, aí o negócio ficou mais sério, tal, tudo. E aí, enfim, já entrei na faculdade. Eu comecei a faculdade e tal, tudo. Isso era em 2011. Aí o que aconteceu? Você não necessariamente, diante dessa nossa incrível educação, você não precisa se formar pra você pegar a atribuição de aula. E aí eu peguei algumas atribuições de aula. Isso na diretoria de ensino de Sumaré. E desde então eu comecei a lecionar. Só que eu fiquei cansado de trabalhar pra escola, até aquele ritmo de ir em diretoria de ensino, pegar atribuição de aula, de ir pra escola, lá 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 lá. Aí eu montei uma salinha de idiomas pra mim. No início era apenas eu, mas aí a minha irmã também, coincidentemente, começou a dar aula de inglês. Isso, eu era professor de inglês. Ela começou a dar aula junto comigo e... Ué, eu nunca curti dar aula muito pra criança. O que aconteceu? Eu passei os pequenos pra ela e continuei dando aula pra adulto. E aí a gente ficou nisso até 2019, mais ou menos. Caraca, bem recente então. É, relativamente recente. E aí o que aconteceu? Veio o Apex, né? O Apex chegou. Eu não tava conseguindo conciliar as minhas aulas, o meu profissional, com o Apex. E aí teve até certo ponto que eu dei uma afastada. Só que o Apex começou a crescer muito, cara. Muito, muito, muito. E graças a Deus eu comecei a ganhar dinheiro com o Apex. E eu tive que fazer uma escolha, porque eu tava ganhando tipo três vezes mais do que eu tava ganhando dando aula. Aí eu parei de dar aula pra focar meu canal no Apex. Que feio falar isso, negócio de ganho, né? Mas enfim, foi... Não, faz parte, faz parte. Só um parêntese aqui, que a galera falou no chat que a voz dele é baixa de vez em quando. Léo, se tu puder falar reto pro telefone, pro microfone, porque às vezes sua voz fica distante e fica abaixo de ouvir, tá? Mas é por isso, guys, não tá ruim o áudio dele, não. Não, é todos os momentos que eu vou fazer ele pra pegar água. É o movimento natural do corpo, tá? Então fica de boa. Mas, pô, que legal, cara. E você tem vontade de voltar, assim, a dar aulas ou não? Eu morro de vontade, cara. É o que eu falo. Se eu pudesse ganhar... Assim, hoje eu sou casado, a gente tem conta pra pagar. Então, é uma realidade totalmente diferente, né? Se eu tivesse a oportunidade de ganhar o mesmo que eu ganho ou até mais dando aula, poxa, eu preferia mil vezes dar aula. Eu adoro dar aula. Porque é aquela interação com alguém, cara. Porque eu falo pra Bru direto, às vezes até pra amigos meus. Eu trabalho, tipo, meio que num 9 to 5, mas assim, eu trabalho e não tem ninguém. É eu e o quarto e assim, a parte do estúdio e é isso. Chega sexta-feira, cara, eu não aguento ficar em casa. Porque não teve interação com ninguém, não falei com ninguém, não saí. Então, às vezes, o simples fato de, tipo, entrar aqui pra jogar me irrita. Porque eu vejo isso como o meu trabalho. Também. Sim. Entendeu? Eu acho que todo criador de conteúdo tem essa pira aí, às vezes, entendeu? Cara, eu sinto falta também até... Eu fui acompanhar a minha mulher numa entrevista recentemente, entrevista de emprego, e eu tava falando com ela, pô, a gente chegou, tem um mês e meio que a gente voltou pra São Paulo, né? Eu já morava aqui, mas fiquei quatro anos fora. E, pô, foi muito... Foi muito legal estar num lugar que tu conhece de novo e estar em um ambiente empresarial no sentido de justamente ter esse contato com pessoas, contato com, né, de conversar mesmo. Porque realmente, cara, chega uma hora assim, que é você, a câmera e o chat ali, ou até mesmo os comentários no YouTube, né? Você só lê, você conversa por texto, né, com as pessoas. E se torna uma questão muito robótica, cara. Total. Então, assim, por mais que seja o trabalho dos sonhos pra muitos, né, como tudo na vida tem o lado negativo da coisa. E o que tu faz pra suprir esse... Essa sua saudade de contato aí no fim de semana? Tu sai bastante, viaja. O que tu curte fazer? Então, eu adoro, adoro. Adoro ir pro bar. Adoro ir pro bar. Não, brincadeira. De fim de semana eu tento não ficar em casa, cara. É claro que não dá pra conciliar, porque, assim, a Bru, ela é enfermeira, então, ela trabalha um dia sim, um dia não. Ela não tem folgas fixas, é um dia sim, um dia não. Então, caso que às vezes ela folga de sexta-feira em casa, é onde a gente sai. Eu sei que nesse sábado ela vai trabalhar, então, provavelmente eu vou ter que ficar em casa também. Então, é nessa situação. Mas eu tento sair bastante. Poxa, a gente tem bastante colega aqui. E, felizmente, antes de eu mudar, como eu tava contando mais cedo pra você, eu era de Hortolândia, eu vim pra Campinas, a gente já tinha bastante amigo aqui em Campinas, então, a gente se reúne e tal, é bem tranquilo essa parte, né? Sim. E, nossa, cara, às vezes eu vou nos lugares e o pessoal pergunta, como é que tá o canal? Eu falei assim, nossa, não, vamos falar disso. Vamos falar disso na coisa, né? Você não quer, cara, entendeu? Tipo, é ter um momento ali, você vai falar de qualquer coisa. Qualquer coisa, menos do canal. Ou JPEGs, enfim. Como eu falei, eu acho que qualquer criador de conteúdo tem essa pilha. Algumas pessoas não vão entender. Igual você falou, às vezes é o trabalho dos sonhos pra muita gente, mas no backstage, cara, ali só tu sabe o que acontece, entendeu? Ou quão chato pode se tornar, às vezes, o ambiente. Sim, sim, total. É, realmente. Então, pra você que gostava de sair, os últimos anos aí foi difícil com questão da pandemia, como é que foi a relação aí com o seu trabalho? Ficou muito complicado. Porque, igual eu falei, tava fora... Isso, assim... Eu acho que em 2019 era mais tranquilo, o APEGs ainda tava crescendo, embora algumas pessoas acreditam que não, mas acho que o boom dele mesmo foi final de 2019. Então foi onde eu decidi parar com as aulas. Quando eu parei com as aulas, eu parei de ter contato com mais pessoas, ter contato com os meus alunos, o bate-papo. Uma coisa que acontecia também é... Finalizava a aula e o aluno ficava ali comigo meia hora, quarenta minutos, batendo papo sobre nada, nada com nada, entendeu? Jogando a conversa fora. E isso eu senti muita falta. Quando eu tive que fazer uma escolha entre o meu canal ou continuar dando aula, eu perdi os alunos, obviamente, quando eu não tava mais dando aula, e aí entrou a pandemia. E aí foi onde piorou tudo, né? Porque aí você não podia sair, lockdown... Poxa, complicou demais. E seus alunos sabiam do seu canal? Eles te assistiam? Não, não. Não, não sabia. Não sabia. Isso aí é uma coisa que eu guardava muito, muito bem. Aham. E ainda chegou um aluno e falou assim, pô, parece o Winchester. Até porque, como eu falei, cara, o meu era muito mais empresarial. Então, por exemplo, eu fechava com bastante empresa. Eu cheguei a dar aula pra funcionário da Motorola, pra IBM, principalmente pra IBM. O pessoal da IBM fechava um pacote lá comigo, semestral, pagava uma quantia. O pessoal saía da empresa e ia lá pra ter aula comigo. Que legal. Com a minha irmã. Então, era... Essa parte dos alunos era muito séria. Mas tinha uns alunos mais... Mais largados, vamos dizer assim. O pessoal que era meu e da minha irmã mesmo. Bairrista, vamos dizer, que era mais tranquilo. Mas mesmo assim, pra essa galera, eu não falava que eu jogava nem nada, entendeu? Eu não curtia misturar. Até porque, o que acontecia? O meu canal, até então, até 2019, eu tinha como hobby, né? A minha profissão... Eu fui professor por muito tempo. Mas eu sempre vi o meu canal como hobby. E eu nunca imaginei, cara. Nunca imaginei que ia ter a proporção... Ia tomar a proporção que tomou. Um dia eu ia viver de, tipo, criar vídeo. É muito legal, tipo... Ter esse seu comprometimento. Mas, nossa, nunca passou pela minha cabeça. Então, desde o início, foi um hobby? Tu já jogava COD? Foi um hobby. Foi um hobby. E decidiu criar de COD? O canal de COD? Sim. Eu decidi fazer algo... Os meus primeiros vídeos de COD eram, assim... Coisa de moleque mesmo, né? Porque era partida boa, pegando Moab, lá, lá, lá. E aí, galera, mais um Moab pra vocês, mais um Nuke pra vocês, lá, lá, lá. E postava, entendeu? Nessa época eu tinha 21, 22 anos, mais ou menos. Focado em gameplay, né? Não era um conteúdo... Focado na gameplay descontraída. Só que, assim, ninguém assistia. E... Pô, aí foi tomando a proporção que tomou. O Black Ops 3 veio. Aí eu tive a oportunidade de expandir. A minha rede de pessoas. Onde surgiu a oportunidade de conhecer alguns developers da Infinity Ward, da 3Ark. Inclusive, muitos deles hoje estão num outro estúdio que passou pela Respawn. Hoje eles estão na Gravity Well. Isso, pessoal da antiga Infinity Ward. E... E aí foi que eu comecei a ter conhecimento e ter informação privilegiada. Acesso aos vazamentos, né? Que é o que a gente faz hoje no Apex. E aí eu vi que, tipo... Tinha-se um público interessado em saber o que ia acontecer daqui 3, 4 meses. Eu falei, pô, legal. Vamos começar a cobrir isso. E aí eu comecei a ter uma rotina ali de criação de vídeos, entendeu? Eu começava a receber essas informações da galera, conversar com o developer e tudo mais. Porque, assim, cara. Antigamente, antigamente o que eu falo é... 2014, 2015. Não tinha... Os criadores de conteúdo não tinham esse vínculo tão grande que tem hoje com os developers do jogo, do game. Pelo menos na minha concepção. Então, quando chegava um criador de conteúdo, por menor que seja, o cara de live, o cara que fazia vídeo pro YouTube, chegava pra conversar com o outro developer, os caras ficavam, entre aspas, maravilhados. Porque, assim, tu era uma pessoa que tinha ali a sua relevância na sua comunidade, na comunidade daquele jogo. E o developer por trás, ele não tinha nenhuma... Ele não tinha nenhuma... Não é que não tinha uma relevância. Ele não tinha a relevância que ele merecia. A relevância que é hoje que o pessoal tá muito mais engajado, entendeu? Sim. Então, poxa, foi muito tranquilo. Não é que foi tranquilo. Foi uma oportunidade única conhecer esse pessoal e tudo mais. E eles vieram pelo seu canal mesmo? Pelos seus vídeos? Como é que foi esse contato aí? Eu fui na Caruda. Eu fui na Caruda, comecei a puxar assunto com um monte de gente, cara. Com muita gente. Principalmente da Triarch. Nas redes sociais mesmo? Claro que... É, no Twitter. No Twitter mesmo. Na Caruda total. É claro que muitos nem... Até hoje não leram as minhas mensagens, o que não tem problema algum. Mas muitos me responderam, né? E aí... Poxa. Rolou a conversa. Rolou o bate-papo. Vim e apresentaram a outros criadores de conteúdo que estavam nesse vínculo também. Nesse nicho, né? De conteúdo. Tinha um criador de conteúdo chamado Skrillag. E ele fazia referência ao próprio Skrillag, que o cara vazava um monte de coisa. E, enfim... Ele não tinha a notoriedade que ele deveria ter, mas o conteúdo do cara era muito bom. E aí foi onde começou tudo, né? Aí teve esse rolo da Infinite Ward. Os caras foram para a Respawn e tal, tudo. E, muito coincidentemente, tinha muita gente que estava falando com a gente e eu já conhecia que hoje está na Respawn. Na verdade, o pessoal passou pela Respawn e hoje eles estão na Gravity Well. E até hoje você mantém contato ainda com eles por questão dos vazamentos e tudo mais? Deixou muito, porque, como eu falei, muita gente hoje não está mais na Respawn. Ah, sim, é verdade. Eles estão nesse estúdio da Gravity Well. Aham. Cara... Que é um estúdio totalmente independente hoje. É igualzinho como a Respawn cresceu, vamos dizer, ou nasceu no estúdio independente. Viram uma oportunidade aí, viram uma oportunidade de mercado ali, foi lá e injetou uma grana nos caras. Os caras criaram o Tyrant Fall, foi um sucesso. Tyrant Fall 2 é um sucesso maior ainda. Aí eles fizeram outros games de estúdio, né? Pegaram para fazer o Star Wars, se não me engano, outros jogos. E aí veio o Apex com esse boom todo. Mas aí depois... Depois não, esse ano e final do ano passado, muita gente saiu da Respawn, inclusive essas pessoas que eu conhecia. Mantenho o contato tal hoje, né? Inclusive, eu acho que recebi uma proposta para fazer uma ação com a Gravity Well, mas, enfim, vamos ver depois como é que vai ser. Novidades em breve. É, novidades vocês vão ficar sabendo. Mas é que, assim, são... É o pessoal que mexeu no COD, cara. E isso, quando eu falo COD, o COD é antigo. Sim, sim. Eu fico muito feliz, sabe? Realização de moleque ali também, né? Sim, é um prestígio muito grande, porque você vê pessoas, assim, de um jogo que tu amava, que passou pelo Apex também, que é o jogo que, porra, coloca dinheiro, coloca comida na minha casa, me dá dinheiro. E... Hoje essas pessoas têm uma outra realização, né? Que da hora, cara. Muito legal. E é importante o que você falou de você que deu a cara tapa e saiu mandando mensagem para todo mundo. É, fica assim, quem ia conhecer um BR? Quem ia... Na época eu tinha 15 mil, 20 mil inscritos, cara. Meu canal era extremamente pequeno. Uhum. É... Aí eu fui na Caruda e tal, eu fazia bastante live, mas muita live. Naquela época eu fazia live todo dia, todo dia. que para mim era muito mais difícil, porque eu não tinha uma net muito boa, então tinha dias que a net estava... Ela permitia eu fazer a live, né? Que hoje eu consigo fazer todo dia, mas eu não tenho o gás, eu não tenho o saco para ficar em live todos os dias, todos os dias, né? E como é que funciona, assim, sua rotina aí, né? De segunda a sexta? Tu é um cara que trabalha pela manhã, a noite fica de boa, você trabalha na madrugada, como é que é? Como é que você produz seu conteúdo? Cara, hoje é meio... Eu não digo que é aleatório, mas eu tento ser rotativo, porque assim, a minha esposa, ela entra no serviço às seis da tarde, sai às seis da manhã, né? Então ela chega em casa, ela dorme sete e meia, oito horas da manhã, e vai até às duas da tarde dormindo, duas, três horas da tarde dormindo. Então o que acontece? Eu aproveito que eu estou em casa, eu crio conteúdo, às vezes eu estou assistindo vídeo, a maioria do tempo eu estou fazendo roteiro de vídeo, eu estou vendo, programando vídeos para daqui duas, três semanas, né? Que, enfim, tem coisas que não dá para soltar agora, porque hoje o que acontece? Na minha criação de conteúdo, tem vazamentos que eu não estou permitido a falar até X dia, entendeu? Até que todos os outros criadores de conteúdo que fazem conteúdo para aquilo lá, façam também. Meio que uma panelinha, entendeu? Mas assim, tem que respeitar, ou você cai fora e você não recebe mais nada. Porque hoje, tipo, como eu falei, como os desenvolvedores... passaram pela Respawn, que fizeram o IPEX, a maioria deles não está lá, o meu conteúdo para eles, tipo, é irrelevante, os caras não estão mais fazendo IPEX. Mas quem ficou, né? A galera consegue uma outra parte dos vazamentos e compartilha com a gente. Então tem alguns requisitos lá, se tem umas regras para seguir, tem coisas que não pode postar. Enfim, nessa questão eu vou criando vídeo em antecipado. Mas geralmente eu acordo dez e meia, é tarde pra caramba, dez e meia, onze horas, tomo meu café, aquela brisa de, tipo, tu está acordando ainda, dou uma andada na casa. Eu sinto aqui, começo a escrever os roteiros, vejo notícia, vejo e-mail, lá, lá, lá. Aí eu vou, fico escrevendo. No fim da tarde, geralmente eu corro, né? Eu corro aqui na Barão de Itapura inteira. É bem gostosinho andar aqui. Às vezes passo na casa de eu... Na casa? Passo no estabelecimento de colega meu. E... Basicamente é isso, segunda a sexta. Aí no sábado, mereço descansar, né? Estou enchendo o sábado de alguém. Aquela cervejinha. Rapaziada, eu queria dar boas-vindas aí pra todo mundo que está deixando o seu follow. Muito obrigado. Pra todo mundo que veio pelo Léo aqui também. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Como eu falei, isso daqui é um papo bem introdutório. A gente vai falar bastante sobre Apex também, sobre a vida. Isso aqui é uma oportunidade também pra vocês conhecerem também um pouquinho mais do criador de conteúdo fora das câmeras também. Então, espero que vocês estejam curtindo o papo. E eu queria perguntar pra você agora também o que que fez você abandonar, entre aspas, não, abandonar mesmo, deixar de produzir conteúdo de COD pra migrar totalmente pro Apex. Assim, cara, eu entrei de cabeça no COD lá no Modern Warfare 3. Eu conheci o COD pelo Modern Warfare 3 e me apaixonei. O Black Ops 2, poxa, foi um masterpiece. Mas é igual o pessoal fala, não é um COD que pra hoje daria muito certo, mesmo um reboot, um remaster, lá, lá, lá. A menos que ele seja totalmente adaptado pra nossa realidade de 2022. né? Então, o que que aconteceu? Qual foi a sua pergunta mesmo? Desculpa. É, o porquê que você deixou de produzir conteúdo de COD pra migrar de vez pro Apex? O pessoal me zoa, mano, isso aí é muito miragem, porque, pô, de fato... Muito miragem é bom. Eu dou umas brisadas às vezes, peço desculpas, obviamente. O que que aconteceu? Veio o BO3, eu amei, fiquei jogando 4 anos seguidos. Eles pararam de produzir conteúdo pro BO3. Obviamente, né? O COD é anual. Só que todo o COD novo que vinha era uma tristeza, cara. Aí veio o Black Ops 4, foi interessante, mas, assim, não tão interessante quanto eu esperava. E aí, eu já tava cansando, cara, cansando do COD. E veio o Apex, dia 4 de fevereiro de 2019. Eu lembro muito bem dessa data, 4 de fevereiro de 2019. Não se falava em outra coisa. Porque a forma como o Apex veio, cara, você escutava murmúrios aqui e outra ali de um outro jogo de uma empresa que tinha criado o Tyrant Fall, que era o Respawn, né? Criou o Tyrant Fall na época. Tyrant Fall 1 e 2, e aí soltaram o Apex às escuras. Foi o boom que foi, né? Eu não lembro se você chegou a acompanhar o início do Apex ou pelo menos a primeira semana. Foi uma febre, cara. Uma febre. Sim, sim. Uma febre. Foi a época que eu mais joguei, inclusive, ali, nos primeiros meses. E foi muito bonito. No primeiro dia eu não dei muita atenção. No segundo dia eu fiz a live, gostei e tal, tudo. Falei, nossa, daorinha. Em algumas coisas que me lembram o BO3. Eu comecei a jogar, comecei a ter a tal, o tal do divertimento, coisas que eu não tinha no COD há muito tempo. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo, cara, listando os personagens e as habilidades deles. Totalmente desproporcional e, sabe, nada a ver com o meu canal. Enfim, nenhuma expectativa. Eu pegava nos meus vídeos de COD de 2 a 5 mil views no máximo. Esse aí já pegou 20, 25 mil. Falei, nossa, que diferente. E aí eu descobri, todo mundo descobriu, no segundo, terceiro dia, que havia um item chamado Herlum era as heranças, que era a tal da Kunai, que era um item muito, muito, muito raro de você conseguir. E aí eu fiz um vídeo explicando como que as pessoas poderiam conseguir a tal Herlum. Então, um menino que fazia 2 mil views, 5 mil views por vídeo, ele vê um vídeo dele que bateu 200 mil views na primeira semana com um jogo novo, o moleque fica desesperado. Eu falei, mano, vou focar nesse jogo. Eu continuei cobrindo, fazendo os vazamentos, fazendo os vazamentos não, fazendo cobertura de notícias. E aí que eu descobri que tinham developers que eu tinha contato antigo pela Treyarch e pela antiga Infinity Ward, trabalhavam no estúdio da Respawn. E aí, na maior cara de pau, de novo, eu mandei mensagem para essas pessoas. Já tinha e-mail, pessoal desses caras, tinha contato com eles. E alguns me ajudaram. E tem gente que até hoje vaza coisas lá. Enfim. Então, poxa, foi isso que ajudou demais. Aí depois vieram os dataminers, os criadores de conteúdo que fazem, os leakers, fazem esse tipo de vazamento. E aí eu não fui besta nem nada, já me esgueirei ali, comecei a fazer amizade com esses caras. O canal começou a tomar proporção. Então, por isso que eu larguei o COD, cara. Porque eu vi uma oportunidade no Apex e eu consegui agarrar essa oportunidade do Apex. Na época que foi muito boa, né? Hoje um moleque fala assim para mim, pô, vale a pena criar conteúdo de Apex começar do zero? Eu falo para ele, cara, você tem que ser muito pica. Você tem que ser um cara que joga maravilhosamente bem, mas muito bem para chamar atenção, o que a maioria não é o caso. Ou tu tem que fazer algo que ninguém mais faça, cara. Um conteúdo exclusivo seu que seja muito bom. Essa é a tua única chance de você crescer hoje num jogo que pô, está complicado nos dias atuais, né? Sim. A não ser que você vá para o mobile, né? Inclusive, quem tiver interesse em fazer conteúdo para o mobile, você vai se dar bem. Ah, é, porque, né? A galera, hoje todo mundo tem um celular, mas nem todo mundo tem um videogame, né? Então, com certeza, vai aumentar e muito aí o número de jogadores. A receita, quando eu falo receita, o monetário do que os games de celular faz, ou o mobile faz, você juntar PC e console, não dá o retorno que o mobile dá. Não dá, não consegue. Mobile vende muito, cara, muito, muito, muito. É por isso que tu tá engajado um pouco com o Apex, né? Porque você tá me entrevistando, espero que você saiba o que eu tô fazendo aqui. Claro, claro, um pouquinho pelo menos, vai. Hoje o Apex tem modo 2, modo trios e o arenas, né? Todo mundo quis um team deathmatch, todo mundo quis um modo solo e implementos no stand de tiro lá. Há muito tempo foi cogitado isso. O mobile, ele já chegou com o team deathmatch, que o Apex pra PC e console não tem, e as melhorias que todo mundo quis pro stand de tiro, que é um outro modo lá pra você treinar sua mira, pra você tirar X1 com o amigo. Sim. Todo mundo que também quis nunca chegou pro console e pro PC, mas também já tem no mobile, entendeu? E não é à toa que essas features vieram pro mobile. E hoje foi confirmado também que haverá personagens exclusivos e mapa exclusivo pro mobile. Não vai haver pra PC e console. Então, assim, não é à toa que os caras estão fazendo isso. Eles sabem onde eles estão mexendo, eles sabem que eles vão cavar dinheiro e esse dinheiro uma hora vai vir em grande quantidade. E por ser exclusivo, muita gente que joga no console ou no PC, vai também... Exatamente. Ainda mais você que é produtor de conteúdo. Você vai ser, entre aspas, obrigado a jogar... Sim, entre aspas não, totalmente obrigado a trazer conteúdo e fazer cobertura disso. O que pra mim é melhor, porque, poxa, é conteúdo, é conteúdo do Apex. Então, poxa, tem que fazer. Sim. Tem que fazer. E além dessas coisas que já foram confirmadas e tal, o que você mais espera, assim, para o Apex Mobile ou Mobile? Os dois estão certos, né? Mobile ou Mobile. Ah, cara, melhorias tem que ter, né? O jogo não pode ser entregado dessa forma, até porque a gente está em uma fase de teste beta. Sim. Mas eu acho que o pessoal está muito bem servido. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de jogar o Apex para PC ou para console, estão se divertindo agora com o Mobile. E isso é muito bom, porque uma coisa puxa a outra, cara. Os caras de PC e console vão testar o Mobile por essas skins exclusivas, por esse conteúdo exclusivo, e vice-versa, o pessoal do Mobile ou do Mobile vai ver que existe a versão de PC e console que é muito mais polida, que te dá mecânicas muito mais avançadas de movimentação e trocação de tiro. A movimentação e a ambientação do Apex, para mim, no atual momento, não tem um jogo de FPS, que fez um trabalho tão bem feito quanto a Verspawn fez, isso na minha opinião. Então, isso pode cativar as pessoas, pode instigar o pessoal de Mobile a ir para o console ou ir para o PC. É um pouco mais difícil, mas vai ter aquela parcela ali e vai vingar. Como eu falei, os caras não foram bobos, eles não deram um tiro no escuro, entendeu? Sim, e está todo mundo querendo uma fatia desse bolo aí que é o Mobile, né? O Warzone 2 foi anunciado recentemente, o próprio Battlefield já falou que tem planos para implementar, né? O próprio COD Mobile é um sucesso e outros jogos também de Free Fire. Você tem que respeitar o Mobile do COD. Tem que respeitar muito, cara, porque o que os moleques fizeram, o que os caras fizeram, os developers fizeram, foi louvável. Os caras conseguiram trazer coisa muito antiga, cara, e de uma forma assim, instigasse a galera bem coloridinha, sabe? De uma forma fácil de você jogar também, não foi algo complexo, então, tu tem que tirar o chapéu, foi um trabalho muito bem feito. Apesar de eu não ser nenhum amante dessa plataforma, jogo de celular, nossa, você tem que respeitar. Foi um negócio muito, muito, muito bem feito. É, realmente, e inclusivo também, o que é muito importante. E você falou uma parada que é o que me chamou a atenção no Apex, porque de todos os Battle Royales, na época, sei lá, DayZ, PUBG, o que me chamou a atenção é a proximidade da gameplay que eu tive, pelo menos na minha opinião, do COD, como tu falou, parecia o BO3, né? Pô, e teve muita coisa que... Eu me senti em casa, cara. exatamente, eu me senti em casa, por mais que tinha os poderes, aquela coisa toda, a questão das lendas e tal, inclusive um fato curioso que eu até, quem me acompanha as lives faz um tempo sabe, mas eu comecei a fazer live só de Apex, na época que eu comecei a fazer live, era só Apex Legends, Apex Legends, Apex Legends, inclusive eu vi alguém falando aqui no chat que não tem nenhuma herança, a única herança que eu consegui tirar foi da Bloodhound e ainda foi num pacote grátis, cara, eu fiquei gritando igual um maluco porque aquele machado é muito lindo, é muito bonito. Sim, eu acho que é uma das heranças mais bonitas do game. Total, total, eu gastei, uma vez só que eu comprei, umas duas vezes eu comprei o passe e eu não cheguei a investir muita grana não, mas você investe bastante para criar conteúdo ou você não contribui? Hoje não mais, hoje não mais, porque eu acho que assim, cara, não adianta eu ficar reclamando, 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 inclusive eu falei isso lá no Twitter e no meu vídeo que saiu agora há pouco. Se eu vou achar uma bandeira contra algo que eu não vejo que está legal, eu levo uma pessoa, hoje a minha voz tem poder, a de todo criador de conteúdo tem, então tu tem que tomar muito cuidado com o que você fala para as pessoas, não adianta nada, eu vou falar que os preços estão caros e as skins estão caras, eu vou lá e compro essas coisas, eu estou financiando isso. Inclusive, eu tinha feito um protesto, falei para os meninos no evento de aniversário, falei, não compra galera, não compra, não compra porque ficou sabendo da história da skin do Bloodhound, da skin de prestígio que custava nada menos que 800 reais, entendeu? Então, falei, cara, não compra, não vou comprar nenhum item dessa coleção, mas não adiantou, só que aquele negócio, a minha parte eu fiz, entendeu? Antes eu gastava uma graninha no COD, no Apex, mas hoje não mais, hoje eu pego os pacotinhos de graça ali, compro o passo de batalha, porque eu acho que o passo de batalha é o que você vai tirar mais proveito do que você vai ganhar, você ganha bastante pacote Apex, você ganha bastante skin, chances de você tirar Herlum, então assim, se tu joga quase todos os dias o Apex Legends, obrigatoriamente tu teria que comprar o passo de batalha, porque assim, eu acho que são 90 reais que vai gastar ali, mas o retorno, se você fosse colocar na ponta do lápis tudo que você recebe com o passo de batalha, ia dar mais de 400 reais, entendeu? Então vale a pena o passo. Acho que todo jogo é assim, né? Todo jogo, se é um jogo que você joga bastante, vale a pena, porque assim, é difícil ter alguém que joga vários jogos ao mesmo tempo, muito assim, porque, sei lá, tu vai comprar quatro passes de batalha? Não, geralmente se o cara joga Warzone, ele joga muitos, ele joga a Apex e ele joga só o Apex, raramente ele vai jogar dois jogos assim, como os principais, vamos assim dizer, claro que cada caso é um caso, né? E você mesmo comentou que no início, cara, o Apex fez um barulho, teve um boom muito grande e não era esperado por grande parte, porque eu acho que eles não investiram muito em marketing assim, só que a impressão que ficou, principalmente depois do lançamento ali da primeira season, deu uma diminuída grande no hype, na procura também, e eu queria saber sua opinião, o que você acha que faltou para manter aquele gás, aquele hype que estava no início, sabe? Que foi se perdendo aos poucos, por mais que ainda é um jogo bastante jogado e procurado também, mas não como o início, né? É, eu acho que vai ser difícil ou praticamente impossível, apenas numa utopia, o Apex conseguir os números que eles conseguiam antes. Total. Assim, na verdade eu tenho que me corrigir, no último mês, o número de streams na Twitch em relação ao Apex, bateu o número de streams e criação de conteúdo do início, isso foi muito legal, isso estigou muita gente também, mas a questão do Apex, por que que esfriou e tal tudo? Como você falou, eu acho que hoje não é segredo para ninguém, tanto a Respawn contra a EA, eles não sabiam do potencial total do jogo, eles não estavam esperando que seria esse sucesso, tanto é que o marketing foi bem complicado, porque não tinha marketing, eles lançaram o jogo, lançaram o site do Apex, lançaram notas no Twitter, foi isso, não tinha uma propaganda, não tinha um trailer, tinha trailer assim de jogabilidade e tudo mais, mas não tinha um Premiere, foi muito complicado, foi muito em cima da hora e às vezes eu penso que assim, lançar dessa forma, nessa surpresa, com uma promessa de um conteúdo muito bom, isso deu certo, só que eles não estavam esperando que seria todo esse sucesso, então acompanhar o sucesso do Apex para a Respawn na época e para a EA, eles não, eles tentaram, só que eles não conseguiram, eu vi isso da boca de developer, cara, a gente não estava esperando, ninguém estava esperando, tanto é, problema bom, o primeiro passo de batalha, foi uma coisa muito feia, mas muito feia, inclusive depois, eles pediram desculpa, fizeram uma nota lá, esclarecimento do que aconteceu, frisaram mais uma vez que, eles não estavam contando com, com todo o sucesso do Apex, e aí no fim da primeira temporada, eles começaram a dar alguns prêmios ali, interessantes, uma skin bonitinha, e na segunda temporada, já vieram com um paz de batalha, bem implementado, uma lista gigante de nerfs e buffs, enfim, fizeram um ótimo trabalho, mudanças no mapa do Kings Canyon, e já na terceira season, na terceira temporada, já veio um mapa novo, e enfim, tentaram ali recuperar o tempo, mas, eles perderam muito hype, cara, muito, muito hype no início, e não podia perder esse hype nunca. Total, total, é, pelo menos, até comentaram ali no chat, né, o passe da season 1 foi bem meia boca, e tal, e a gente tava todo mundo no hype, né, cara, tava tipo, meu, precisa de conteúdo novo. A temporada mais aguardada, foi a primeira temporada, porque todo mundo estava comparando com, o passe de batalha do Fortnite, de outros jogos, e fala, pô, o passe de batalha do Apex, vai ser top. Não, não foi. Foi feio, cara. Foi horrível. Muito feio. Foi horrível. Era melhor nem lançar, pra ser sincero. Não, era melhor não ter lançado, era melhor não ter lançado. Era melhor atrasar a season 1, e trazer um conteúdo legal, e a galera ver, pô, valeu a pena a espera, né, do que lançar. E esse problema também, por quê? A season 1 já foi atrasada demais. Eles lançaram um roadmap, de todo o conteúdo anual. No primeiro dia, fizeram o trailer de revelação, e eles passaram pra gente, eles nos trouxeram um sentimento de comprometimento muito grande, cara, de compromisso muito grande do estúdio EA, para com o jogador de conteúdo. Que ao tempo, você, a galera foi percebendo que não condiz com a realidade, não, não casou com o que eles estavam entregando. Tanto é que, a primeira temporada atrasou mais de um mês e meio, pra lançar, diante do roadmap que eles teriam lançado. E aí o pessoal foi esfriando, e aí veio o passe de batalha, a primeira temporada, veio uma lástima, acho que a única coisa que salvou foi o Octane, que foi a primeira lenda. Então o pessoal... Muito legal, inclusive, né? É, pô, o Octane, hoje ele tem o maior peak rate. Hoje não, já tem várias temporadas seguidas que ele tem o maior peak rate. Ele é a lenda mais jogada. Então vamos ver aqui, se eu não tô falando besteira. Apex Legends de Raid. É, 2.6. É, hoje ele é a lenda mais jogada. Caraca. E isso já há muito tempo. Aí depois tem Raid, tem Bloodhound, etc. E quantas lendas tem hoje? Quantas lendas tem hoje? Exato as 20, cara. Tem 20 personagens, 20 lendas. E tá na temporada de número? Estamos na número 12. 12? Eu acho que eu joguei até a quinta, quarta ali, mais ou menos, no máximo. Depois eu abandonei de vez. Inclusive uma coisa que eu vi no teu canal, dando uma pesquisada em vídeos passados, eu vi que na época do BO4, você fez alguns vídeos criticando a forma como a Triarch olhava pro Brasil e tal. Eu queria saber até como é que a respawn é, nesse sentido, pra você até que tem a visão de criador do game. É melhor ou pior nesse sentido de atenção? Eu acho que é assim, o que acontece é... O que acontece é uma questão regional, e não país especificamente. O SA é bem deixado ao lado, mas bem deixado ao lado. E sempre foi e vai ser assim. Infelizmente vai ser assim. Os meninos reclamam e tal tudo. Eu sei que tem aquela revolta do SA ser uma galera muito, muito, muito fiel, e é isso que me incomoda bastante. Realmente é um público muito fiel. Mas... Praticamente toda publisher e estúdio faz isso. Isso é o meu entendimento. Então é complicado. Comparado com o que a gente tinha na questão do Black Ops 4, a questão dos servidores e tudo mais, eu não vejo muita diferença. Eu acho que a reclamação é a mesma. Porque, por exemplo, hoje no Apex, os servidores de São Paulo, se você quer jogar no servidor de São Paulo, mas quer jogar o 2, você não consegue. Não acha sala o suficiente. Não tem sala pra jogar o 2. O modo solo foi temporário? Foi temporário, cara. Ele durou duas ou três semanas só. Eles perceberam que foi uma coisa que ia tomar total. O modo solo ia ser predominante no Apex. Tanto é que outros modos de jogo, eles reciclaram diversas, diversas, diversas vezes, mas eles nunca reciclaram o modo solo. Nunca teve o modo solo. Porque eles perceberam que, assim, a galera sempre pediu isso. E o medo do estúdio é deixar de ser um game que o Apex deixe de ser um jogo que o sol deixe de jogar em trios e duos pra só jogar solo. E isso vai acontecer se um dia eles lançar o solo. Eu mesmo. Eu só jogo sozinho, cara. Se cai gente no meu time, eu não tô nem aí. Eu tô jogando sozinho. Eu prefiro jogar sozinho. Eu prefiro jogar sozinho. Mesmo em desvantagem, eu prefiro jogar sozinho. Agora, se tivesse modo solo, ia ser muito mais simples. Porque era eu e X1 com outro cara. E é isso que eles não querem, entendeu? Sim. É, no início eu lembro que a justificativa era que o Apex não foi um jogo feito pra ser jogado solo, né? Que uma lenda ali complementa a outra e tal. Tanto que não dá pra escolher duas lendas no mesmo squad, né? Igual. E tudo mais. Mas eu vi que era um pedido muito grande da comunidade. Modo solo, justamente porque ninguém... Muita gente não tem amigos pra jogar, né? E eu me incluo nisso também. Porque meus amigos tudo abandonaram. No início eu ficava jogando com aleatório, só que não era tão bom assim a ponto de sair jogando sozinho. Então eu saía sempre desvantagem. Então eu acabei que abandonei o jogo. Abandonei, assim. É, eu acho que no início do Apex eu tinha muito mais amigo, né? Pra jogar. Eu tenho ainda, obviamente, os amigos. Não desfiz amizade com eles. Mas assim, eles pararam de jogar o Apex. Porque aí, pô, já são três anos. A vida das pessoas em três anos muda pra caramba. Uns casaram, outros tiveram filho. Enfim. Outras responsabilidades. Mas, poxa, eu prefiro total jogar sozinho. Na minha vibe, assim, eu sempre joguei sozinho. Acho que desde o COD, cara. Então, pra mim é uma coisa extremamente normal. Seria muito melhor se eu tivesse que disputar contra outros caras e outro cara sem ele ter o squad dele. Nossa, esse é o céu na terra. Mas, eles sabem que a maioria vai migrar pro modo só. Ele vai deixar de jogar trios e tudo mais. Acho que só o pessoal de ranqueada que vai ficar ali firme na própria ranqueada. e isso condiz com a realidade que você falou, né? Da justificativa deles de o Apex ser um jogo pra ser jogado em duas ou mais pessoas. Eles não queriam expletar isso. E é verdade. É verdade. Sim. A questão do competitivo do jogo, rola campeonatos ainda? Como é que tá a parte competitiva? Você não acompanha tanto? Rola, cara. Inclusive, tava tendo o ALDS ou está rolando ainda e eu não sou muito... Eu tentei me aventurar no início do ano ao competitivo. Mas não adianta, cara. Minha vibe é trazer conteúdo informativo, conteúdo de vazamento. Eu sei que rola bastante campeonato. Rola as screens também que os próprios criadores de conteúdo fazem. Inclusive, no SA tem bastante. Mas é um cenário grande. É um cenário bem expressivo, vamos dizer. Mas não é a minha praia. Inclusive, eu não tenho nem tanta propriedade pra falar a respeito. Entendi, entendi. Eu vou até fazer uma pergunta que pode parecer idiota, mas faz tempo que eu não jogo o game, tá? Então, só pra quem tá ouvindo também, gente, faz muito tempo que eu não jogo. Então, a gente vai bater um papo algumas vezes como se eu fosse um novato que eu joguei lá nas primeiras temporadas. Mas o jogo conta com o modo privado ou não? Tipo, pra você organizar suas próprias partidas? Não, não. Não, é que assim, pra você ter esse modo privado, você precisa de uma chave que alguém do estúdio, alguém da Respawn, ou você seja um criador de conteúdo assim, vinculado com a EA e você consiga, enfim. Alguém da Respawn tem que te dar essa chave. Essa chave parece que ela roda, ela não é uma chave fixa. Então, você teria que ter essa chave, esse acesso, que é bastante limitado, eu mesmo não tenho, e pra você criar a sala e você convidar o pessoal pra jogar. mas isso é extremamente, pô, é um público muito fechado que tem, é só criador de conteúdo mesmo, cara. Entendi. É uma pena, né? Porque seria interessante. Talvez seja um diferencial legal pra eles incluir no game, né? E às vezes, o próprio cenário competitivo possa se expandir com uma coisa dessas, né? Exato. Porque cada criador... Outras empresas também poderiam, desculpa te cortar, outras empresas poderiam crescer os olhos nesses campeonatos e patrocinar campeonatos como acontece em outros jogos e no IPEX só não acontece devido a essa restrição. Então, por isso que eu falei, cara, a gerência do IPEX é muito complicada. Primeiro que a gente tem uma publisher muito predatória, que é a EA, né? Hoje eu posso falar que não tenho vínculo com os caras, é só minha expressão de opinião. E... o jogo em si ele é mal gerenciado. Ele é muito mal gerenciado. Total, total. Pô, eu ia até... Se tivesse um modo privado, eu ia até te perguntar se você já pensou, pensa em fazer, sei lá, uma Copa ou Winchester aí com inscritos e tudo mais. Que legal. Seria um conteúdo da hora, né? Seriam pessoas pra me ajudar, entendeu? Seria muito legal, cara. E era uma coisa que iria me trazer muitos benefícios, mas muitos benefícios, mas eu não tenho essa tal chave, né? E você já tentou ir atrás ou não? Pela dificuldade, você nem tenta. É que assim, aí a gente vai chegar numa velha história. O que acontece? Em 2020, eu fui convidado pra ser criador de conteúdo da Game Changers, que é um programa da EA. Nessa época, eu já fazia os meus vazamentos, né? Só que eu conheci ainda mais outros developers e expandi minha rede de vazamentos. e eu comecei a vazar algumas coisas que não era pra eu ter vazado, né? Isso é a justificativa deles. Então, todo o meu tipo de vínculo com a Respawn e a EA, assim, que era de profissional, os caras me cortaram total. Só que assim, eu já tinha explicado que eu não ia deixar de fazer meu conteúdo, que era uma coisa que eu fazia desde o COD, vazamento, é minha praia, eu adoro fazer esse tipo de cobertura. Eu não ia deixar porque os caras estavam me dando skin, enfim, uma ou outra coisa. então, pra mim, se tornou difícil ter essas chaves ou até outro conteúdo por causa disso, essa restrição. Hoje eu recebo só vazamento, os caras têm que tomar cuidado também, né? Hoje não, como eu falei, eles estão em outro estúdio, mas o que ficou, os caras tomam muito mais cuidado. E, né, é complicado e tal tudo. Entendi, entendi. Essa questão do vazamento, como é que funciona? É uma parada contratual e se você recebe uma informação de alguém que é fora de lá ou que é conhecido de alguém, você não pode soltar pra não perder essa fonte confiável interna que você tem? Ou, como é que é essa distinção do que pode e o que não pode? É tudo no, eu não digo no boca a boca, mas assim, voltando a essa questão aí, daí eles me fizeram um convite e tal tudo, mas, em momento algum no contrato, tava explícito que eu não podia continuar com o meu conteúdo e eu creio que eles sabiam qual era o meu tipo de conteúdo, né? E, enfim, continuei fazendo tal. Não rola uma questão contratual, hoje eu não tenho, eu tenho vindo com pouquíssimas pessoas do estúdio, mas essas pouquíssimas pessoas, eles divulgam, não só pra mim, mas pra outras pessoas também, beta test, keyway test, test de lendas, de habilidade, parte de mapa, armas novas, entendeu? Coisa que, pô, não dá pra eu falar ainda, não dá pra divulgar ainda por causa daquela panelinha que eu falei pra você no início do nosso podcast. Os caras respeitam, então todo mundo vai lançar ao mesmo tempo o mesmo conteúdo. Total. Mas, em relação aos developers, não tem, eu não tenho nenhum contrato, quem tem vínculo com a Game Changers, eles tem que assinar um contrato sim de confidencialidade lá, você não pode sair vazando coisas igual eu fiz, embora não me avisaram nem nada, que eu não podia, eu também já falei que não ia abrir mão do meu conteúdo, e fora outras coisinhas que rolaram também que, enfim, não vale muito a pena ser mencionado. Claro, claro, não, justíssimo. Eu perguntei mesmo pra entender essa questão de como é que funciona o vazamento, porque... Ah, então, desculpa, é verdade. O que acontece, tem a parte do vazamento que é assim, tem a galera do estúdio e tem os insiders. Isso. Os insiders não são especificamente criadores de conteúdo e não são developers. Às vezes são investidores, às vezes são pessoas que estão entreladas à EA e tem uma ou outra informação acaba vazando e aí chega pra gente, entendeu? Hoje o nosso vínculo com insiders é bem maior, então essas informações vêm de insiders, então é uma coisa muito mais tranquila. E tem o pessoal de próprio datamining, que é, por exemplo, os caras que fuçam nos códigos de arquivo do próprio Apex e descobrem coisas que vai chegar daqui dois, três meses, lenda futura, arma nova, e os caras que jogam, fazem criação de conteúdo, mas eles fazem mineração desses dados. E esse você pode também, só se você não fizesse parte. Esse é muito mais tranquilo, esse é muito mais tranquilo, porque assim, eles pegam um arquivo de datamining, jogam na net, aí eu faço conteúdo em cima e tal, e não tem problema, isso todo mundo vê. E não tem problema também, porque assim, tá no jogo, não tem nenhuma confidencialidade que te impeça de vazar coisas que estão no jogo. Embora todos os direitos reservados sejam da Electronic Arts. Sim. Cara, legal. Interessante saber um pouco mais como é que funciona essa rede, vamos assim dizer, de leakers, porque é um tipo de conteúdo que não só no Apex, mas em qualquer jogo é muito pesquisado, porque... É muito pesquisado, é muito pesquisado, cara. E eu acho que assim, muita gente no início do Apex ganhou dinheiro, porque por incrível que pareça, lá em 2019, hoje a gente tá vendo lenda sendo lançada no Apex, que foram vazadas em março de 2019. Caraca. Os caras estavam com um planejamento, embora seja de sketch e tudo mais, de sketch, mas enfim, os caras seguiram com a ideia, né, eles já tinham um pré-planejamento do que lançar há três anos atrás, e hoje a gente tá vendo lendas que foram descobertas há três anos atrás sendo lançadas agora. Né? Sim. Você sente falta de alguma lenda que faça alguma coisa específica? se você fosse criar uma lenda, sei lá, Winchester, o que você colocaria nele, por exemplo? Cara, então, em junho de 2020, o Mirage, ele teve uma rework. Hoje, qualquer cara que joga com o Mirage depois dessa atualização que ele recebeu, fala que ele é uma lenda fraca e tudo mais. Mas ele era um cara que simplesmente tu conseguia ficar invisível. então, você acha que invisibilidade não é algo que te dá muito, muito, muita vantagem numa gameplay? Muito, mas no Battle Royale, Muito vantagem. Literalmente, ele ficava invisível. Tinha um esqueminha também, porque assim, o Mirage, ele consegue criar os clones, né? Então, tinha um esqueminha pra você confundir os inimigos em relação ao som dos passos, que você soltava um clone dele, esse clone produzia sons de passos e você lutava pra ficar invisível. Nisso, o cara não sabia quem que era o clone e quem que era o verdadeiro. E era, aí era onde você aproveitava bastante. Né? E eu sinto muita falta, mas muita, muita falta dessa habilidade do Mirage. Ele tomou rework, ele ficou melhor em alguns aspectos, mas na Ultimate eles tiraram isso dele e enfim, hoje a gente tem um Mirage totalmente diferente. Então, eu sinto falta disso, né? Agora, uma lenda que eu queria muito, muito, muito ver, na verdade, eu já testei ela, isso em off, foi o Immortal. Né? O Immortal foi uma lenda que foi descoberta na Season 3 e Season 4, na verdade, na Season 3. É assim, é... não matava ele. Ele podia ressurgir, tipo, tu eliminava ele, mas ele voltava. A passiva dele era isso, re-spawnar em algum lugar. Caraca! Acho que a habilidade era Rise of the Phoenix, alguma coisa assim, e... Ele realmente fazia isso. Ele resconava, entendeu? Fora que assim, ele tinha uma outra habilidade que ele se curava e curava todo mundo, foi por isso que ele não foi lançado. Ele é uma lenda de vazamento, ele nunca foi lançado por causa disso. Eles colocaram... Teve um evento do Apex que eles começaram a testar várias habilidades, cara, aleatoriamente. Eles colocaram uns dummies lá, uns bonecos, Esses bonecos, esses dummies Tinham habilidades aleatórias E uma das habilidades Era você quebrar A tua ultimate, você se recuperar A 100% e todo mundo que estivesse ao seu redor Também se recuperar a 100% Seria uma das habilidades do imortal Né, e aí os caras viram Que era um negócio muito OP, não ia dar certo E falaram, não, deixa quieto, não vamos lançar o imortal E não lançaram o imortal E você acha que vão lançar ainda ou não? Não, não Pelo menos você chegou a jogar, né, um pouquinho Pelo menos Testei ele em off, é Caraca É porque assim, o imortal ele seria uma lenda, cara Que ele ia ter um histórico do Ele ia ter um backstory grande do Terranfall E... Aí, enfim Viram que a jogabilidade do cara não ia dar certo Continuaram com o projeto Com outras lendas Pode crer Mas ele era bem OP, cara, bem OP O Nicola mandou no chat aqui, ó Se fosse uma lenda Winchester A passiva seria assim, bebedar Sem sentir os efeitos negativos Fala sua boca Valeu, Nicola Tamo junto, rapaziada Agradecer mais uma vez Tá todo mundo chegando aí pelo Winchester Sejam todos muito bem-vindos no canal Lembrando, quem quiser fazer uma pergunta pra ele A gente vai ler no final do episódio Qualquer contribuição a partir de 100 bits, tá? Pra você dar uma força aqui pro projeto E também dar uma controlada no número de perguntas E registrar aqui a pergunta pro nosso convidado Espero que vocês estejam curtindo o papo Se você tá ouvindo aí E ainda não deixou o seu follow Deixa o followzão aí pra dar uma moralzinha, tá? E eu queria saber de você, cara Se você ainda consome algum conteúdo de COD Por mais que você não jogue mais o jogo E nem produza conteúdo Ou já era, abri mão? Não, eu abri mão total, cara Porque eu vejo assim Eu assisto gameplay O que reina hoje no COD é o Warzone, né? Sim Não é o multiplayer do Vengar O pessoal do Cold War abandonou também O Warzone, ele não desceu pra mim Não rolou Então eu vejo que assim De mainstream do COD é o Warzone E é um jogo que assim Pô, entenda o que eu vou falar Não é falando mal do Warzone, cara Mas assim Eu vim de um COD Que tinha uma movimentação muito avançada De você pular e pular muro Sem você precisar de jumppad Você tinha os jumppad também E tinha a questão de você andar nas paredes Eu vou pro Warzone e me sinto travado Muito travado Eu não quero jogar assim, entendeu? É, pra quem vem do Apex Realmente é muito diferente E do Bell 3 também E do Bell 3 E passando pelo Apex E vindo no Warzone, cara É muito limitado Mas é o esquema do jogo O jogo que cativou todo brasileiro Todo brasileiro Os caras do... Às vezes eu vou no bar Vamos falar do bar, né? Obviamente a gente tinha que cair Ai meu Deus Tinha que cair Manda bala, manda bala Nesse assunto Sábado eu vou lá no... Direto todos os sábados Vou no barzinho De um amigo nosso Inclusive tem um drink lá Que se chama Mirage Lá no Breveriano Pra você conhecer o Mirage O drink do Mirage E o que que acontece? O pessoal fala direto do Warzone Mas muitas pessoas nunca ouviram falar Do Apex Nunca ouviram falar Caraca Complicado É, porque assim No início teve um boom, né? O Warzone fala? Não, o Apex mesmo Porque você falou que tem gente Que joga o Warzone E nem sabe da existência do Apex Mas... Você acha... Você percebe que tem... Entra muitos novos jogadores Ainda hoje em dia Como é que é? No do console, né? Eu acho que de dois anos pra cá É o número Nós estamos com o número maior De jogadores Eu vejo nas partidas Eu tô jogando bastante Em servidor brasileiro agora Depois de quase três anos Sem jogar em servidor brasileiro Voltei jogar no SA E eu vejo bastante Caixa de abate Que o cara é aleatório Eu vejo Os emblemas também Às vezes eu vou brincar com o cara Eu vejo que o cara tá travado Ele quer fazer uma coisa E não sabe o que fazer Então... Tem a questão dos Smurfs E tal, tudo Mas assim Tem muito novato chegando Mas muito novato Tanto pelo Apex Pela marca em si Quanto pelo Mobile também É o que eu falei agora há pouco O Mobile não ficou disponível ainda no Brasil Mas teve... Houve essas notícias, né? O pessoal fez a cobertura das notícias O pessoal do Mobile Tenta jogar por VPN Testa o game Vê como que é O layout, né? Como que é o... Jogabilidade Do Apex no PC E console E vai testar E às vezes gosta Às vezes a maioria gosta Às vezes a minoria gosta Mas tem um número ali que gosta Pois é, é engraçado E a visão que a gente tem de fora É que... Pô, parece que o jogo morreu Mas não morreu nada, né? Ainda tem muita gente Ainda mais agora com a chegada do... Do Apex Mobile Pô, vai crescer ainda mais, né? Então... Eu queria até saber de você É... Se você pretende Trazer mais conteúdos De outros jogos mobile No futuro Ou você gosta E Apex E vai manter assim Você acha que algum dia Você vai trocar O seu foco Desse game, não? Ou é um game Que você se vê jogando Por muito tempo ainda? Cara, é um game Que eu me vejo jogando Por muito tempo Porque como eu falei Eu tenho acesso À informação Do que vai rolar daqui Sei lá Nove, oito meses à frente Então são coisas Que eu quero ver Como é que vai estar E me dá muito gás Eu acho que por causa disso Também Eu fico nesse gás Porque eu quero ver O que eu tenho de acesso Os vídeos que eu tô vendo Os testes que eu tô fazendo Com algumas pessoas Como que a galera Vai receber Esse novo tipo de conteúdo E se vai Vingar ou não Eu não me vejo Fazendo conteúdo Pra celular De forma alguma Como eu falei A plataforma do mobile Não me cativa Nem um pouco Mas nem um pouco mesmo Nem um pouco mesmo Eu gostaria que Chegasse um game Hoje Que tivesse o boom Que o Apex trouxe Ou que o Warzone trouxe Mas até agora A gente não vê isso Quem sabe com o Warzone 2 Essa forma de jogar Warzone Que todo mundo tá dizendo Que vai ser Diferenciado Quem sabe Não faça o Winchester Voltar pro COD Quem sabe Futura Deus pertence Mas de antemão O que eu tô vendo Nossa Eu acho que No mínimo Vou ficar uns 3 anos ainda Gravando o Apex E pra galera Que não tem acesso Às informações E obviamente Você não pode falar aqui Mas o que você Aí você me segue Meu amor Aí a galera Segue o Winchester Não calma Deixa eu concluir primeiro Eu queria saber O que você poderia falar Pra essa galera Que tá desanimada Aí que tipo Meu Continua Porque Sem falar o que é Claro Pra não te prejudicar Vamos lá Deixa eu pensar Eu acredito que assim O pessoal do Apex Sempre foi uma comunidade Muito paciente Antes do flop Dos diversos flops Que o Apex teve Essa comunidade Foi muito fiel Mesmo assim Eu não posso dizer Pras pessoas Que vai chegar Um tipo de novidade Que vai ser o boom Porque eu não sei Como que a galera Vai receber isso Pede um novo mapa O novo mapa Todo mundo achou Que ia ser uma pegada Tropical Que ia ser legal Ia ser um mapa gostoso E pô O mapa é o pior É o pior Então não dá pra saber Mas O Winchester Vai tá aqui pra vocês Cobrindo conteúdo E vocês vão ver Eu quanto aqui Do Pikachu Matando pra caralho Pegando o boom E o Cross Progress Alguma novidade Como é que é Não posso falar Não pode falar ainda Então pra todo mundo Tá perguntando aí No chat sobre isso Novidades em breve Vou poder falar daqui Três semanas Ou duas semanas Mas não posso falar É isso Para saber Siga o Winchester No Youtube E nas redes sociais também Ou o Shrookto Também Que vocês vão ficar Sabendo mais por ele Shrookto Cara É um outro Acho que é o maior Leaker De Apex Que a gente tem Hoje no Twitter O cara é muito ativo Muito ativo E o trabalho dele É fenomenal Eu devo muito a ele Porque assim Quando eu tinha E é engraçado Porque quando eu tinha Sei lá Trinta mil Escritos na época Ele era um aleatório Ele tinha sei lá Quinhentos seguidores No Twitter Então eu comecei A divulgar muito O trabalho dele E eram Vazamentos muito assertivos O pessoal começou Notar o cara Notar o cara Notar o cara Ele fez um trabalho Muito legal Ele não era De fazer vazamento Sei lá Esporádico O que ele falava Acontecia Hoje o cara tem Quase 200 mil seguidores Só no Twitter Entendeu? O cara bombou Então Poxa Acho que uma das Melhores referências Internacionais Que a galera tem Seria o Shrugton E claro Nacional Eu né Meu amor Porque a gente veste Aqui a É isso É isso Ninguém rala nós É assim que funciona É isso Tem que bater no peito Mesmo e ser orgulhado Do conteúdo que produz É claro E hoje em dia Como é que está o meta Do Ipix? Porque assim Eu falei que faz tempo Que eu não jogo Na minha época Era R99 Com 301 Ou a Shotgun Que eu esqueci o nome Que hoje eu sei Que ela já não é mais Tão boa assim Que Putz Não era Master Como é que era? Ah não vou lembrar o nome Pisckeeper Isso Pisckeeper Pisckeeper Essa mesmo Piscicadora Teve uma tradução Também que fizeram Pra ela Cara Veio num erro Era Não era Desculpe Acho que era Controladora Controladora Anti-Motin Nossa Essa é a tradução Do nome da arma Controladora Anti-Motin Que nome horrível Lá no início Enfim Cagaram Aí voltaram Pra Pisckeeper Isso nas primeiras semanas Do Apex também Mas o meta Hoje A gente tem Deixa eu ver aqui 4, 5, 6, 7, 8 Top 8 lendas Tem algumas Que você não vai recordar Mas Como eu falei Na minha época Era o Rafe A melhor A Rafe hoje Ela está em segundo lugar Então ainda está muito alta A gente tem o Octane Em primeiro lugar Rafe Bloodhound Que também sempre teve Um pick rate alto Buffaram Ficou legal agora Sim Ele está Acho que assim A melhor lenda Pra um iniciante jogar Pathfinder A Valkyrie Subiu A Valkyrie Subiu bastante Que foi uma lenda Que foi introduzida Na Saison 9 Eu falei Que ela ia ser Uma lenda OP Pra caramba Na Saison 9 Ninguém jogou Com ela Ela começou A ter bastante Destaque nos campeonatos Hoje ela é a quinta lenda Mais utilizada Então poxa Subiu bastante O pick rate dela Mas tem Lifeline Bangalore Horizon Enfim Umas outras lendas Mais Nossa Na minha época Também o Watson Era muito forte Hoje em dia Usam bem pouco O Watson Hoje é uma das piores Ela está a sexta pior lenda Caraca É porque assim O meta da Watson Era interessante Porque o bloqueio dela Pra lugares fechados Era muito bom Só que o pessoal Descobriu o caustico O pessoal descobriu Sei lá O próprio Gibraltar Que tem o pick rate Mais ou menos também Uhum E Enfim Outras lendas Foram sendo adicionadas Ao game E foi Se modificando A forma como as pessoas Jogavam a vida E a Valkyrie Que subiu Pô Ela era uma das piores Em pick rate Ela subiu Subiu no top 5 De lendas Acho que assim Cara Pathfinder Bloodhound Wraith Octane Sempre vão manter ali O top 5 Né Mas aí o que deve diferenciar Uma coisa ou outra É As lendas que vão sendo adicionadas E tudo mais Pode crer Agora em relação a armas Cara É muito complicado Porque assim O meta de PC É totalmente diferente Do meta de console Mas totalmente diferente Caraca Não sabia disso Sim sim Né Eu acho que por exemplo A Wingman No PC Ela reina muito mais Do que No console Ainda Né A Rampage Que foi uma LMG Forte pra caramba Todo mundo utiliza ela Mas eu acho que no console Ela é bem mais utilizada Acredito eu Posso estar falando besteira Que eu não conheço Meta de De PC Agora R99 E R301 Acho que elas ainda Comandam as duas plataformas Especialmente R301 R99 Ela foi bastante nerfada Né Com o longo do tempo Sim Mas R301 Pessoal viu que tipo Lembra do ACR Do Modern Warfare 3 Uh Saudades Eu se lembro Então É o ACR daqui E era Laser Né Laser Sim cara Uma arma totalmente Zero recoil E eu tenho que aguentar ainda Os arrombados Virar pra mim e falar assim O Chester usa strike pack A arma dele Não tem nem o recoil Filho Minha arma não tem recoil Porque eu tô usando R301 Usa ela também Sabe um meme que eu gosto Do Apex Mozambique here Ah é Mozambique here Sempre vai ser Uma das piores armas Sempre Atira feijão Aquela merda Ó A última vez que eu joguei Apex cara Acho que deve ter Uns 5, 6 meses E eu lembro que eu joguei Um modo que eu achei Muito legal Eu sei que não Não deve reinar Mas é o 3v3 Eu achei bem interessante Bem legal Me lembrou o Search and Destroy Ali do COD Vai trazer um pouco O meu mundo Sim ele lembra muito O Search and Destroy Né Dos antigos COD Cara é um negócio Mais ou menos assim mesmo Você eliminou Um dos Dos caras ali Dos quadrões inimigos Ele só vai voltar No próximo round Né E é um jogo Que tem uma estratégia maior Apesar de ter De serem apenas 3 Jogadores Jogadores por time Vai ter que bolar Uma estratégia Sim E também existem armas De meta Pro Arena Que não funcionam Pro Battle Royale É legal como que muda Né Existem algumas armas Cara Que são meta No Arena Que não são Pro Battle Royale Por exemplo A própria Mozambique E a P2020 Até o início Dessa temporada Elas eram meta No No Arenas Porque Não sei se tu vai lembrar Mas assim A P-Skipper E a E a P2020 Elas receberam Um hop-up Que é como se fosse Um perk da arma O quebra-crânio lá É isso É tipo O quebra-crânio O antigo quebra-crânio Delas é O munição Ponta de martelo Alguma coisa assim Em PT-BR O Hammer Points Não me recordo agora E deixa a arma Muito, muito forte Então o pessoal Tava comprando A P2020 E a Mozambique Com esse acessório Já no primeiro round E aí ficavam Armas muito fortes Entendeu Mas muito fortes mesmo Era meta Aí o que aconteceu O respawn viu Que tava todo mundo Usando isso Falou assim Vamos nerfar Essas armas Vamos aumentar O custo delas No Arenas Aí aumentou O meta Deu uma estabilizada Mas enfim Por exemplo Eu acho que a Reinlock No Arenas Pô Ela reina demais Que não é uma arma Tão Cresce tanto aos olhos No Battle Royale A Reinlock É como se fosse A M27 A arma de rajada Do COD Qual que é Tem a Type Tem a M87 Eu acho M27 Tem várias Que teve burst Mas Geralmente A arma burst Não faz muito sucesso Só se ela for muito Quebrada É um cara de controlinho 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 especial Os caras que usam Hackzinhos Essas paradas Porque torna ela automática Sim É verdade No dedo Ou no mouse Ou no controle Ela se torna Uma rajada Automática Vamos dizer assim Sabe uma coisa Que eu acho Até um ponto positivo Em relação Do Airzone Ao Apex É a Simplicidade Porque o Apex Por ter essas variações De Raridades E também o loot É muito diferente Ainda é o mesmo esquema Que cai a caixinha Tu tem que ir na caixinha E ver Não espalha os itens no chão Como os outros Battle Royales Ainda permanece Dessa mesma forma Então Talvez seja uma Umas features Que seja complicado Para quem esteja começando Certo Você acha que tem algum Algum jeito Algum modo Assim Mais fácil Para quem está querendo Aprender a jogar o Apex Agora Quais dicas que você daria Nossa cara Quem está começando agora A paciência É porque assim O pessoal que está começando agora Não Não é questão de paciência Eles vão cair no lobby Muito tranquilo Um lobby que também Tem pessoas Começando Vai ter os Smurfs E tal tudo Mas assim É a minoria Então dá para você ficar ali Com pessoas do seu nível Pessoas que estão começando Às vezes pessoas Um pouco melhor Pouco pior Então é a questão do tato Ali da pessoa Jogar para aprender Eu acho que não tem Melhor forma De você Aprender a jogar um jogo Sem ser propriamente Jogar o jogo É claro que se você tiver Quem para te dar uma dica De Pô Use essa arma Que essa arma É boa Ela é de meta Usa tal lenda Que tal lenda está no meta E aprende Dar master nessa lenda Você masterizar essa lenda Você tirar Todo o proveito Que ela pode te entregar Tendo alguém para te dar esses toques Pô É muito legal Inclusive é uma ideia de vídeo Como começar bem No Apex Em 2022 Já fica É um belo clickbait Ainda mais pela procura Do mobile Fica a dica aí Fica a dica aí Queria mandar um abraço Para o Felipe Que está vendo a gente Lá da Europa Até está falando Por que tem tantos Cheaters nessa season Está tendo problema Com cheaters Nessa season Tá cara Especialmente Na ranked Também né Porque eu nunca Vi Depois da temporada 3 Uma ranqueada Que foi tão fácil Você chegar no mestre E no predador Mas por que? O pessoal consegue Sair da partida E não perder ponto De ranqueada Então o pessoal Está subindo 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 Desenfriadamente Eu não sei Se eu poderia Falar isso Porque as pessoas Vão procurar Para saber disso Mas enfim Como é que faz Esse glitch Não faça Porque está dando ban Inclusive o Connor Ford Hoje já falou Que vai banir geral Não faça Porque está dando ban Fica a dica aí Está tendo bastante cheat Mas Eu vejo que é Muito mais no PC O console É complicado De ter cheat E ter hack Cara Eu acho que o cheat Hack de controle De console O que que é? O Strike Pack O Kronos São coisas que assim Vão ajudar na mira E tudo mais Mas em relação a Sei lá Mira automática Ver o cara pela parede Essas coisas no console Eu acho que não rola Pelo menos eu nunca vi Um cara Assim Né É claro que você vê Os caras de Com uma mira impecável Zero recoil E você tem vontade De migrar para o PC Ou nunca teve? Zero não Você sempre gostou de console Não porque assim cara Eu sempre fiz conteúdo Para o console E tem Eu vejo que assim Tem uma parcela Muito grande De criadoras de conteúdo Que Eles esquecem do console Vão tudo migrar para o PC Todo mundo migra para o PC Eu não quero Para buscar mais performance Né Também Mas assim Não é questão da Eu acho que performance gráfica Para ele É porque Tem muita gente Que reclama do console Ou enfim E não consegue performar Tão bem no PC Isso vai de gosto Para gosto Eu tentei jogar O COD Uma época no PC Não me habituei Não gostei Eu sou meio old school Cara Como eu falei para você Mais cedo Quem veio de umas plataformas Mais antigas Tipo Nintendinho Super Nintendo Estou com 28 anos Eu vi essa indústria Crescer Demais Então Eu não tenho nenhuma vontade De ir para o PC E também Eu sinto que Hoje cara Os criadores de conteúdo Do Apex Assim São Referência A maioria é PC E a galera do console Tipo Quem que vai Quem vai ser o padrinho dos caras Quem que Vai fazer um conteúdo para os caras Esse cara sou eu Justíssimo Justíssimo O Nicola deu uma ideia boa ali Para os novatos Na verdade Para a empresa O tutorial do Apex Deveria ser mais Informativo E atualizado Ainda é o mesmo Tutorial do início É o mesmo Tutorial do início E o tutorial Do Do mobile Do mobile É muito intuitivo É muito legal Eles deveriam exportar Isso para o Apex Normal O mobile Ele está sendo Um jogo criado Cara Para tipo assim Ralar feio O Apex De PC E console Mas por que Eles querem grana É Só fala Vem O cara vai ir E tem gente jogando Como a gente estava falando Anteriormente Tem gente fazendo live Nesse momento De Apex Legends Mobile Entendeu Não é para você sair Da nossa live Aqui Criança Tem gente mesmo Fazendo Confira no que eu estou falando Depois você vai ver A live do mobile É isso É isso Gente Então mais uma vez Espero que vocês estejam Curtindo o papo E sigam também Caso você não conheça O Winchester Está ouvindo Esse podcast Depois Independente da plataforma Só pesquisar no YouTube Jogando com o Winchester Você acha o canal dele E se inscreve também E você criou um canal secundário Recentemente Eu criei Eu criei um canal secundário Para fazer umas brincadeiras Trocar uma ideia com o pessoal Vai ser um canal que A Bru vai participar também Vai estar comigo Olha só Que da hora Minha esposa vai trabalhar comigo E ela acompanha o seu conteúdo Cara Ela assiste Assiste Te apoia bastante De como é que é a relação Alguns vídeos sim Ela me apoia demais Nossa Demais Demais Inclusive a ideia Quem me deu O start De pensar em Parar De trabalhar Com as aulas E focar só no canal Foi a Bru Porque eu não tinha essa intenção Na verdade assim Mulher ela Pega o feeling de tudo Muito mais rápido Isso na minha opinião Ela chegou para mim E falou assim Cara Eu concordo Vai chegar um momento Que tu vai Precisar fazer uma escolha Eu falei Será Acho que não para tanto Eu lembro que a gente Estava em São Paulo E E Eu já estava planejando O conteúdo do Apex também E aí Passou poucos meses Eu tive que fazer essa escolha Coloquei na ponta do lápis Falei Não vale a pena Dar aula Aí o que complicou também Chegou o Covid O Covid Aventou todo mundo E aí Eu não tive Nenhuma Nenhuma dúvida Eu falei Cara Vou parar Juntou útil ao agradável Juntou útil ao agradável Fomos com vontade de comer Cara Uma coisa que me perguntaram Até na DM Quando eu estava divulgando O nosso episódio Era sobre a roupa Que você estava Naquela foto Aquilo foi do ensaio Ou foi do dia do teu casamento Foi do dia do meu casamento Caraca Vocês casaram num castelo Conta pra gente um pouquinho Desse dia Como é que surgiu a ideia Cara É um castelo Em Vinhedo A gente estava procurando Desde o início Do ano passado Não Desde o início Do ano Retrasado Mentira É Final de 2020 Pra começo De 2021 Estávamos procurando Um lugar Pra casar Olha que lindo E aí Pô Tudo caro demais Tudo caro demais Outras coisas Com restrição do Covid Lá 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 Falei Pô Que chato E tudo muito caro Como eu já falei E aí A Bruna Falou assim pra mim Pô Tem um castelo É um fucking Realmente castelo Em Vinhedo Chama Castelo dos Vinhais Vamos lá pra conhecer Só pra conhecer Porque casar em um castelo Deve ser muito caro Mas muito caro Eu falei É verdade Deve ser muito caro Vamos lá só pra conhecer E fingir que somos ricos Cara O castelo Era o lugar Mais barato Que a gente achou Olha Eu tô querendo casar Vou dar uma pesquisadinha Não é querendo copiar Sua ideia Não Mas sim Cara Inclusive essa questão De copiar Não existe Mas eu vi que Começou a ter um movimento De fazer muito ensaio Fotográfico medieval Depois que o nosso ensaio Começou Nosso ensaio foi feito Foi em março Ou em abril Do ano passado Mais ou menos Isso que foi muito legal Influencer Cara Foi muito legal Mas muito legal E aí teve a oportunidade A gente fechou com eles Estão tudo Fomos muito surpreendidos Porque o preço dos caras Estava muito legal Né Mas muito legal Mesmo Fechamos lá O pré-wedding A gente fez lá também O pré-wedding Estava com roupa De soldado romano Alguma coisa assim E aí foi muito legal Também E aí o nosso casamento Foi Eu estava com Um terno mais Uma pegada mais medieval Eu tinha essa Essa estola também Então Poxa Nossa Foi incrível Foi muito legal Muito da hora Cara Eu que sou fã De Game of Thrones Eu me senti até Eu morei em Portugal Um tempo também E eu visitei Uma cidade Chamada Óbidos E com o sucesso De Elden Ring Eu estou jogando Também estou gostando Bastante Até postei um Um TBT aí Dessa semana passada Desse lugar que eu visitei E tinha um castelo Umas muralhas lá E meu Parecia cenário assim De Game of Thrones E eu tirei foto Com o Cavaleiro Aí eu chamei você Para participar E falei Pô olha só as fotos dele Também que da hora Então era um É um insta nessa fala Isso No insta Então eu achei muito da hora Parabéns pela ideia E é uma coisa diferente Para não ser aquela Coisa convencional Como eu falei Não tinha Não tinha procura De se casar Em castelo Enfim Fazer ensaio medieval Inclusive A propaganda Depois que eles Que o próprio castelo Fez Eles pediram autorização Para usar As fotos nossas Eu coloquei Direito autoral Obviamente E não ficou de graça Eu ganhei uma grana Óbvio Criei as fotos Lá com eles E eles usaram As nossas fotos Para promover Os ensaios Medievais deles Pô ficou muito bom Ainda fechou um job Ainda Sim cara E casou certinho Porque No dia do ensaio fotográfico Cara Do pré-wedding Na verdade Ficou Meio que chove Meio que não chove Mas estava assim Muito nublado Bem medieval Tá ligado Bem Bem pesado O tempo Nossa Casou muito Cara Foi muito legal Mas muito legal Eu imagino Cara Eu tenho até Eu falo com a Lari Na verdade Antes Quando a gente começou A namorar Eu falei com ela Que eu tenho vontade De casar E fazer uns easter eggs No casamento Tipo Pô Entrar com a música Diferente Sabe Sair com a música Diferente E coisas visuais Também Ser diferente Por mais que ninguém note Quem notar Vai achar uma parada Da hora Sabe Muito Eu acho Você tem que fazer Um negócio Tipo Um negócio popular Porque se Viajar muito Ninguém vai entender Não Eu digo Referências nerds Mesmo Igual mesmo Você falou Vai A gente casa Num castelo Daí mete um brasão Na parede Lá do Tá ligado Esqueci o nome Agora do Winter's Coming Lá caramba Esqueci agora Minha série favorita E eu esqueci O nome da casa Mas enfim É Dos Starks Lembrei Dos Starks Mas enfim Quem assistiu Essa série Tá ligado No que eu tô falando Mas mais uma vez Parabéns Cara Achei muito foda A ideia Obrigado Maneiro Demais Maneiro Demais E além Do Apex Você joga Algum outro jogo De off stream Algum jogo De história Você é o cara Do multiplayer Como é que é A tua relação Com os games Eu não jogo Nada Mas eu adoro Ver gente jogando Esses dias A Bru Cara Foi até engraçado Porque assim Eu fiz uma social Pro Dream Edge E é um game De mobile Também Né Acho que foi a primeira Vez que eu joguei Um game de mobile Só que assim Eu não me dou bem Cara Meu negócio é joystick É controle Entendeu Então jogar na tela Não é minha praia E Pô O jogo É muito da hora Mas muito da hora Uma mistura De Fortnite Com Sei lá o que Pô É bonito É bem colorido Chama bastante atenção A Bruna Tava matando A rodo Ela fez uma partida Que ela matou 42 e morreu Zero Falei Caraca Ela tava viciada Demais E tava da hora Vendo ela jogando Matando 3, 4 De uma vez Como é o nome do jogo? Dream Edge Eu ia dar uma pesquisada Aqui depois Aí os filha da mãe Foram lá e fecharam a beta Ah E já não tem mais É mas Teve tipo 11 beta Isso que tá matando O game também Né É Se o pessoal do estúdio Estiver assistindo Para de soltar beta Solta o jogo de uma vez Ou uma beta mais longa Estão perdendo tempo E você que é um cara raiz Qual que foi Seu primeiro videogame? Seus primeiros Na verdade Super Nintendo Foi o segundo console Que eu tive O primeiro Foi o Master System 3 E depois eu tive O Super Nintendo É Cara eu fiquei com o Super Nintendo Nossa Funcional Dos meus 4 anos de idade Eu era pequenininho Até os meus 13 anos de idade Depois eu fui adquirindo Outros consoles Mas eu fiquei jogando Super Nintendo ainda Aham Foi depois Play 1 Play 2 Depois eu fiquei só no Play E quais são os jogos favoritos De Super Nintendo E Play 1 De Play 1 O disparado é o Yu-Gi-Oh O Forbidden Memories Caraca Eu joguei um pouquinho Na minha infância Joguei bastante Blade também King of Fighters Também eu amo bastante Jogo de luta Mas eu gosto de jogar Hoje Conhecendo Gosto mais Dos fliperama Do arcade Do Super Nintendo Cara eu adoro A trilogia do Donkey Kong Mas adoro 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 Clássico né Acho que na verdade Todos os jogos da Rare Da antiga Rareware Eles foram muito bons Cara Porque foi uma pegada 3D Tipo Killer Stink Também Que não existia Na época Não existia Foi uma febre Esses games Entendeu E os gráficos Que a gente ficava né Uau Como assim cara Tava acostumado A jogar Street Fighter 2 E Super Mario Aí tu via O negócio 3D Cara Isso em 98 99 Você ficava Meu Deus do céu É tipo Mortal Kombat Que eles pegaram Atores reais Pra colocar no jogo O 2 a frente né Poxa Ficou um negócio bizarro Aí do Playstation 2 Acho que meu jogo favorito É o Resident Evil 4 né Inclusive Eu comecei o meu canal De games Com o Resident Evil 4 É um dos mais amados né Eu joguei Eu não sou muito fã Da franquia Mas eu zerei Os únicos que eu zerei Foi o 5 Porque tinha co-op E zerei o Village Que tava geral comentando Também tal E falaram que é mais ação Do que o terror Porque eu sou cagão Pra jogos de terror Por isso que eu não jogo E eu gostei bastante É um pouco mais ação Do que o terror Mas é muito top É eu tô esperando o remaster Porque os controles Lá hoje em dia O remaster teve diversos Cara Diversos Diversos Mas eles parecem Fazer um reboot É o reboot O remake É que eu sempre confundo Remake com o remaster Eu preciso do banheiro Urgente Vai lá Vai lá A gente faz uma pausa Não tem problema Eu troco uma ideia Com o chat aqui Faça um merchanzinho Vai lá Não tem problema É a volta Gente Quando o nosso convidado Vai lá no banheiro Aproveitar pra Mais uma vez Fazer um merchanzinho Se você está ouvindo Ou assistindo esse episódio E não conhece O nosso convidado Pesquisa lá no YouTube Jogando com o Inchester Dá uma forcinha lá também Vai no último vídeo dele Comenta Vim pelo Call of Cast E se você estiver curtindo E se você estiver curtindo também Curtindo o carinha Que está apresentando aqui O programa É só você pesquisar Em todas as redes sociais Bezefest Seja no YouTube No TikTok No Twitter No Instagram Também Espero que vocês estejam Curtindo o papo E eu faço live Jogando aqui também Na Twitch E caso você está ouvindo Esse episódio Ou assistindo no YouTube Também No Spotify Seja onde for Convido você também A assistir com a gente Ao vivo aqui na Twitch Que tem toda a interação Com o chat Você pode mandar uma pergunta Ao vivo aqui pra gente Também Através de contribuição Ou até mesmo Você mandar ali no chat Achar a pergunta Interessante O que a gente está falando Eu vou ler pro nosso convidado Também Então é uma ótima forma De você interagir com a gente Tá Vou aproveitar também Pra dar uma pausinha rápida Aí no banheiro E a gente já volta Para conhecer um pouquinho mais Do Inchester Não saia daí Hein Não saia daí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E isso ficou mais forte recentemente Quando os meus tios começaram a andar Eles mesmo Como eu já tocava Tive banda Então você acaba conhecendo essa galera Então beleza Aí o que aconteceu Quando eu parei de dar aula Eu parei de ocultar também Essa questão de Deixar o canal meio Eu off pras pessoas Não falar do que eu trabalho Porque Mesmo após eu ter terminado Parado de dar aula Eu falava que eu era professor E aí teve um dia que a Bru falou Você tem que falar que você faz Não tem que ter vergonha Do que tu faz Aí eu passei a comentar E aí descobriram O meu canal Teve um dia que eu estava num bar E aí foi o maldito dia Que eu estava presente também E me viram com a toquinha do Pikachu Só que era um bar de motoclube Aí os caras não perdoaram Obviamente Os caras não perdoaram E aí Caraca Os apelidos O Zé Pica O Léo Pica Pica O pior é que você não gosta de Pokémon Então não tem nem muito como defender Pode crer Não tem nem como me defender Se fosse uma coisa que Tipo Fez parte da minha infância Eu gosto muito desse personagem Mas nem tanto Então é só Dar risada mesmo E seguir o jogo Pode crer Caraca Mas é interessante Eu gosto também Como eu estava falando Eu já dei esses rolês também Underground Minha família faz parte de motoclube Há muito tempo também Então eu estou ligado Como é que Como é que funciona o rolê Mas para a sua família Você esconde também Separado o teu canal Ou daí já é uma coisa geral Usando todo mundo sabe Não, não Hoje é tranquilo né Porque assim Partiu dos meus pais Começar a falar O que eu estava fazendo E que eu estava ganhando dinheiro Com o YouTube Aí O pessoal fica curioso Né Pergunta e tal Como que é Enfim Aí teve uma hora Que eu parei De De esconder É esconder Cara Mas assim Querendo ou não Pelo menos para a gente Você Ser gamer Mesmo após certa idade Dependendo de onde você vem Meio que Tu vai ter um preconceito Entendeu Hoje Nem tanto Todo mundo entende O que eu faço Né Como que é Ver eu trabalhando Para caramba Ralando Mas muita gente No início Achou que era Sei lá O cara só fica ganhando Jogando videogame Não entra dinheiro Eu já ouvi de partes De parentes também Que Era meu pai Que me bancava Entendeu E não era Porra Desde meus 18 anos Eu faço Minhas contas Enfim É Coisas da vida né É Coisas da vida Não Eu entendo Porque assim Por mais que Igual tu falou Hoje em dia Já é uma coisa Mais comum Os games Já é uma indústria Que lucra muito mais Que cinema Por exemplo Então É absurdo Hoje em dia Molecada A maioria Quer ser streamer Quer ser youtuber Nem fala De profissão Convencional Então é uma É uma profissão Do futuro E por mais que você Nunca pensou Em trabalhar com isso Que era um hobby Se tornou teu trabalho Mas se Preconceito também Além de ter Essas infelicidades Muito do preconceito Também estava na minha cabeça Um preconceito Comigo mesmo Falar Pô Eu em vez de estar Porque eu pensei muito Eu valorizo muito Cara Se tem uma coisa que Ninguém vai poder falar um dia Tipo Pô O Ian é desumilde Em tal aspecto Não cara As pessoas tem que entender Que existe um personagem Existe um personagem Eu aqui agora Estou um personagem Você acha que você vai me ver Na rua De toca de Pikachu Existe um personagem Entendeu E uma coisa que Eu sempre 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 Cara Achei bonito São pessoas que valorizam O trabalho alheio Porque eu me caracterizo Com isso também Então As vezes eu vendo Que eu estou ganhando dinheiro Literalmente jogando videogame Falando de videogame Eu estou ganhando bem mais Do que um cara Que pô Rala pra caramba Mas pra caramba Ele faz bem mais Bem mais Que o 95 Isso me incomoda Isso me incomodava Muito mais Porque eu sabia valorizar O trabalho daquele cara Eu sei o tanto de esforço Que ele coloca ali Mas aí Enfim Acho que é uma coisa Mais pessoal mesmo Sim Total No meu caso Por exemplo No meu conteúdo Eu decidi não criar Um personagem Sabe Talvez isso seja ruim Pra mim No sentido Que se você não tiver Um personagem Possa demorar um pouquinho Mais pra explodir Por exemplo Mas eu acho Que uma coisa Que eu prezo Pelo menos Na minha comunidade É ser uma parada Mais O mais eu possível Sabe Pra quando eles Me conhecerem Pessoalmente também Eles verem que eu sou aquilo Não estou falando Que você criou um personagem Que vai ser diferente Pessoalmente Nem nada Eu entendo E aí tem um outro ponto Também Que eu Poxa Eu não gosto Porque tem pessoas Cara Que não conseguem Sair do personagem É isso Esse é o meu medo Ela é daquele jeito Mas ela não No fim das contas Ela não é daquele jeito Tem pessoas que assim Eu passei a Ter de conviver Que a pessoa Não sai do personagem Criador de conteúdo Até pra falar Com ela É chato Entendeu Que a pessoa Não sai do personagem Que ele ali É o personagem dela E O íntimo dela Se torna aquele personagem É muito chato É A pessoa não sabe Não sai do personagem Sendo que ela não é Realmente daquele jeito É Enfim É complicado É complicado Cada um obviamente Leva a vida O conteúdo É cada um Você vai precisar No que for melhor pra ti Como você mais Se sente confortável Exatamente Mas eu acho que é tão difícil Você sustentar um personagem Por muito tempo Além de Eu acho que Cansar pras outras pessoas Até Pra você mesmo Se desvincular Disso né Claro Essa é a minha visão Sobre a coisa Claro né gente Mas Você já chegou A fazer algum encontro De inscritos Alguma coisa assim Com a galera Que te acompanha Até que vai ter BGS Esse ano É uma parada Que tu pensa Em fazer Não Não curto Cara Mas assim Já me reconheceram Algumas vezes não Duas vezes né Aqui em Campinas Tem o Campinas Anime Fest Que é um Mega evento Que acontece Num colégio Famoso daqui No Liceu Posso estar falando besteira Mas se eu não me engano A Sandy estudou aqui Então como eu falei É um colégio bem A Sandy do Sandy Junior É Eu não sei se ela estudou aqui Ou a série dela Foi gravada aqui Uma dessas duas situações Como eu falei É um colégio bem famoso E acontecem esses eventos Nesse colégio É um evento De anime Enfim Cultura pop E Eu já fui As duas vezes que eu fui Eu fui reconhecido Uma vez eu fui sozinho Não namorava A Bruna na época E a outra vez eu Fui já com ela E me reconheceram E a outra vez Cara Eu tava no Rock and Hop Que também é um bar Daqui de perto Obviamente é um bar né Eu só tô em bar E Chegou o garçom Falei assim Cara Tem um doido aí Querendo falar com você Falando que Você é o Winchester E falou que é seu fã Falei Caramba É todo mundo na mesa Caramba Caramba Falei Pô Traz o moleque Ele falou Ele falou que tá com vergonha Eu tive que ir lá Buscar o cidadão Falei assim Você não vai ter vergonha Você veio aqui pra me ver Você vai beber E comer comigo Na minha mesa E ele bebeu E comeu comigo Na minha mesa E ficou com vergonha Sim Mas eu não ia deixar o moleque Tipo O moleque foi lá pra me ver A minha obrigação O mínimo que eu podia fazer Deixar ele confortável Óbvio Tentei Claro que Todo esse meu jeitão Pá Às vezes o pessoal fala Inclusive uma frase Que ele falou assim Quando ele me viu Ele falou assim Pô achei que você era pequeno Achei que você era magrinho Eu falei Não mano Tô forte Tô alto Tô forte Até falaram aqui no chat Alguém já viu o Winchester Em pé Tem a altura É por causa da altura Porque a gente só vê o torso É até engraçado Porque a gente imagina Realmente Entendendo o lado de fã dele A gente imagina uma coisa Não não precisa Mano é sério Eu fico o dia inteiro De cueca em casa O dia inteiro Estou de cueca agora Dane-se Vocês não estão vendo Minha cueca É o que eu brinco às vezes As vezes quando eu desabilito A câmera Ou tal Deixa um zoom muito grande No rosto Eu falo pra galera Bom vocês não sabem Se eu tô usando roupa embaixo E nem vão saber Porque o calor tá grande Eu não tô Toda live que vocês for lá Eu estarei quase nu Agora vocês vão assistir As lives com outros olhos Agora Só não pode esquecer E levantar né cara Aí Aí é complicado Não não Isso aí Pô Tanto é que eu falei assim Pra você Pô preciso ir no banheiro urgente Já peguei Já cortei a câmera Tipo uma conduta cara Sim Meu é quase que é automático Eu não consigo levantar Sem cortar minha câmera Entendeu Pode crer Pode crer Outra coisa que eu queria saber De você que participou Fez parte de duas comunidades De jogos diferentes Mas por mais que seja O mesmo gênero Na FPS Eu queria saber Pra você Quais são as diferenças Assim entre as comunidades Da galera do COD E do Apex É uma galera assim Que reclamona também Igual a do COD Como é que é? Nenhuma Nenhuma é a mesma coisa? É a mesma coisa Os mesmos As mesmas reclamações O mesmo tipo de atitude Tipos de pessoas Quando eu falo tipos de pessoas Pessoas tóxicas É a mesma coisa É a mesma coisa Eu acho que é do Da questão Eu acho que é um pouco do Status do gamer né Pelo menos do COD E do Apex É a mesma coisa Eu até me surpreendi O quão iguais eles são Não dá pra falar Que é diferente Porque não é diferente É a mesma coisa No entanto Eu tinha muito mais Perseguição na época do COD Porque eu acho que o COD Ele é um jogo Mais conhecido Então tem mais BR e tal Hoje eu sei que tem pessoas De fora me acompanhando Principalmente em Portugal Um beijo muito grande Pra Portugal Mas Poxa É surpreendentemente Quanto que é igual As mesmas reclamações Pô o cara Joga no console Pô o assiste Tá muito forte Ah nossa Mas ele tem 140 FPS Pô Isso é um bagulho Que é eterno Né Essa discussão É velho Eu sempre Vai ter Meu Deus do céu Você sofre muito Nos comentários não Nos seus vídeos Ou é tranquilo Me chamam de hack É claro que eu sofro Onde é que eu sofro Cara Vamos lá É Na época do COD Também Tinha as mesmas coisas As mesmas ofensas As mesmas injúrias As mesmas reclamações Só que assim O canal vai crescendo O número de pessoas reclamantes Também vai crescendo Né Então Hoje eu sei filtrar Antes eu era muito Muito complicado De ir pra cima De xingar o cara Não levava desaforo Pra casa Inclusive Muitas pessoas Pararam de me acompanhar Por causa dessa época Né Que dá muita vergonha Porque assim Tu é uma 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 figura pública Tu tem que aceitar Algumas coisas Né Se você não quer Apenas apaga ali Deleta e enfim E Teve muita coisa Igual eu falei No último No último podcast Que eu Que eu participei Eu aprendi muito Com o Com o Black Ops 3 Essa questão de conduta E como lidar com as pessoas Principalmente Essas duas comunidades Porque como eu falei Elas são Quase que iguais Cara Pra não falar iguais Quase que iguais As mesmas reclamações O mesmo pessoal chato Então Tô calejado Pode crer Pode crer É Eu até me impressionei Que eu achei que Não sabia que era tão semelhante Assim Mas como tu falou Com o tempo ali Vai calejando E você aprende A lidar com Com todos os tipos De público Inclusive O ban Entre aspas Do YouTube É muito bom Que tu oculta Ali o usuário Ele vai lá Comenta E ele acha que tá comentando Mas ninguém viu O comentário dele Então é muito bom Uma live Que eu deixei Muita gente revoltada Mas muita gente revoltada Porque tava aparecendo Muito desses caras Isso há uns dois anos atrás Eu falei assim Eu vou banir vocês Cara Eu não vou banir Eu vou mostrar A lista de pessoas banidas E mostrei E tipo Tinha duas mil pessoas banidas Caraca Cara Eu bania Eu bania muita gente Muita Muita gente Muita gente Os caras ficaram Mega bravos E alguns dos Dos bloqueados Ah Não teria nem como saber Que o comentário dele Não ia aparecer Mas eles não pedem muito Nas redes sociais Não te enchem o saco Com isso Tipo Ah me dá desban aí Me desbloqueia aí Do canal Acho que não Cara Nunca aconteceu Comigo Nunca aconteceu Até porque Não é um canal Muito muito grande Né cara Hoje O meu né Eu não vejo 150 mil Inscritos Tipo Um canal Giga Não Não é Um canal pequeno Mas pra Apex Não é Como assim você fala Tipo Pro teu nicho Não é um canal grande Você é uma das maiores referências Mas pro Ah tá Porque acho que o maior canal De Apex Hoje tem Não sei se é do Candy Real Ou do Gaming Merchant Mas Ambos Pareiam Tipo Ambos é 700 mil inscritos Entendeu Então tipo Pra um cara Eu entendi o que você quis dizer Pra um cara Tipo Latino BR Que é só Canal de Apex É Eu entendi o que você quis dizer Sim então Até usando No início do nosso papo A gente falou do Hayashi Aqui Pô O Hayashi faz vídeo Há 10 anos Esse ano Recentemente ele conseguiu Um milhão O Warzone O Warzone pra ele Foi uma coisa muito boa E pô Muito merecido Cara Muito O cara é foda E fora da tela também Muito gente boa Me tratou com muito carinho Sabe Pô Um cara Foda que eu pago o pau Assim como Como pessoa E como produtor de conteúdo Eu acho que até uma coisa Que eu falo pra galera O que eu mais gosto Do Call of Cast É conhecer histórias Tá ligado Conhecer não só O lado do mundo Com o que ele tá falando A forma como ele tá falando Muito Pra quem ele tá reportando Porque ele sabe Que ali ele tá falando Pra um pai Pra uma mãe que joga um game Pra um moleque pequeno A linguagem que ele usa Assim Eu não digo que é Que é similar Mas assim Eu acho a mais Positiva dentro de uma conduta Com que você quer Desar Entendeu É claro que ali Pô Aqui a gente tá numa live Muito mais descontraído E tal Mas nos vídeos Eu acho que tu tem que Que a tua figura É a tua marca ali Que você tá levando pra frente Tem que fazer por onde Entendeu Meu ponto de vista Total Não Total Inclusive Você tem grandes referências Aí no cenário brasileiro Pra Pra criar conteúdo JPEGs Não No geral Eu acho que Quais conteúdos você consome No YouTube Por exemplo Além de Ah Aí a gente vai falar Do assunto muito legal Que é gastronomia Você gosta muito Cara Cara Eu perco horas É o que eu falo Eu realmente estudo Cara Eu realmente estudo Eu perco horas Assistindo Receita Assim Mas não só receita Tipo Ficção diferenciada Comentei com outros meninos No outro podcast Também Cozinha molecular Expandiu um pouco Sabe Saiu um pouco Da caixinha É muito legal Cara Total Além do Eu vi que no teu Insta Tem umas fotos De coisas que você fez Antigos ali Eu cheguei a trabalhar Em restaurante Também Cara Então Pô Minha mãe Ela foi chefe De cozinha Do casarão Por muito tempo Então Aprendi muito Com ela também Estudei muito Também Pô Cheguei a fazer aula Então É um negócio Bem gostoso Não queria nunca mais Voltar pra uma cozinha Profissional Não quero É Deve ser um ambiente Bem Nossa Uma pressão do caramba Faca e fogo Onde que faca e fogo É saudável É Onde que pode ser seguro Entendeu Fora o estresse Da cozinha Então assim Ser cozinheiro É Cozinheiro de verdade Eu não tô falando Do chefe de cozinha Que tipo Faz um curso E acha que é chefe Não cara Conheci muito chefe de cozinha Que não sabe fazer um arroz Caraca É o básico Meu amor Meu amigo Eu te entendo Só um parêntese Aqui pra agradecer O sub Aqui do Funcionário CLT Muito obrigado Pelo seu sub O funcionário aí Tamo junto Conhece Deu um subzão Se quiser fazer uma pergunta Aqui Deixar uma pergunta Registrada Com o Inchef É só pedível Você vai me colocar Em maus lençóis Ih Funcionário Tá fazendo sua caveira Aqui comigo Obrigado Funcionário Grande beijo Querido Grande beijo Não lhe respondi Hoje no zap Porque o meu dia Foi muito corrido Como eu havia falado Pra você ontem Mas grande beijo Pô E além de Você falou que trabalhou Em cozinha Já foi professor Também tem alguma outra coisa Que tu fez Antes de trabalhar Com a internet Cara Eu fui inspetor de aluno Eu fui coordenador pedagógico Eu trabalhei em uma escola Uma escola estadual Que nessa escola Eu fui aluno Depois eu passei a ser Eu passei a ser Inspetor de alunos Nessa escola Depois eu fui professor Nessa escola Depois eu fui coordenador pedagógico Nessa escola Eu só não fui diretor E cozinheiro lá Caraca Cara É E era um ambiente Que tu gostava de trampar? Eu amava trabalhar lá No Paulo Camilo Porque minha infância Foi lá Cara Minha infância Foi lá Professores Eu virei chefe Depois de professores Que foram professores meus Então Poxa Eu trabalhei com professores Que foram professores meus também Caraca Que da hora Uma oportunidade única Eu nunca Assim Não imagino alguém Que foi aluno Inspetor de aluno Professor e coordenador pedagógico Em uma única escola Então você era um aluno exemplar Então na época de escola Ou você Não 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 meu querido Não Não Caraca Eu contava demais E depois de cobraram isso não Quando você começou a trabalhar lá É que assim Quando eu fiz 18 anos Eu queria Porque queria arrumar um trampo Né E aí eu já tinha terminado O ensino médio Estava caçando alguma coisa Para pagar a faculdade E tudo mais E aí eu passei no Um concurso lá Da diretoria de ensino de Sumaré Para Agente escolar Que é O inspetor de alunos Uhum E nisso Eu comecei a faculdade E tal tudo Rolou a faculdade Peguei a atribuição de aula Eu já tinha saído da Na inspeção Peguei a atribuição de aula E eu caí Exatamente nessa escola Que eu fui aluno Inspetor de aluno Caraca Passou Alguns anos E aí depois Eu fui para a coordenação Pedagógica Né Nossa E porra cara É Foda Cara eu tive uma experiência Parecida numa ONG Que eu estudei Eu fiz um curso Numa época E depois eu Enfim Fiquei Saí de lá Fiz uma faculdade E virei estagiário Dessa ONG Já fiz trabalho Voluntário Lá também Já dei aula Como voluntário Então é uma É uma parada Muito da hora mesmo Cara eu gosto Eu gosto E você falando Pô eu super gostaria De trabalhar na escola Que eu estudei também Eu morro de vontade De entrar lá Só para ter aquela nostalgia Sabe Imagina Deve ser uma experiência boa É uma emoção Muito grande Porque assim Quando eu vou votar Eu ainda voto lá Né Então ver aquela galera Ver professor Antigo meu Nossa É Muito bonito Ah é da hora Eu tenho contato No Facebook São as pessoas Né No Facebook Ah Eu sou meio complicado Cara Porque assim Eu sou muito de temporada Eu sou muito de temporada De valorizar Quem me valoriza também Se as pessoas Fizessem mais disso Eu acho que Enfim Acho que situações Críticas Poderiam ser Evitadas Para muita gente Mas você se valorizar Como pessoa É muito bom Sim Eu não sou fechado Mas eu Eu valorizo O que me valoriza Então Depois que eu saí de lá Tentei procurar Algumas pessoas Aí Enfim Perde contato Algumas eu mantenho Contato até hoje Outras Tem tanto Então Fica nisso Sim Justíssimo Eu entendo também Que aí muda o ritmo Muda a rotina Então é mais difícil Muda a rotina Os papos Não são o mesmo Porque muitos Se tornaram pai E mãe São amigos Diferentes Tem amigos Diferentes Pai de coleguinha De escola E é o que você falou No fim O que fica É a experiência E algumas pessoas Então É isso aí Voltando para a gastronomia O funcionário Mandou uma perguntinha Para a tua Eu gostaria de saber Se o Winchester Vai conseguir pagar A minha feijoada De quarta-feira que vem Fala para ele Que eu estou esperando Ele fazer o contrário Ele vai me pagar Ih Foi taxado ao vivo O funcionário Vai ter que pagar Funcionário Ó Faz meu pix A gente tem uma brincadeira Assim cara Todo dia Todo dia de manhã O funcionário Me manda mensagem Todo dia de manhã E na quarta-feira de manhã Ele manda tipo Mensagem muito feliz Porque ele sabe Que quarta-feira É dia de feijoada Quarta e sábado Com uma caipirinha Uma bisteca Uma couvinha ali É tudo de bom Aproveitando Para voltar a falar de comida Que é um assunto Que te agrada Duas perguntinhas Para você Top 3 comidas da vida E se você pudesse Comer uma coisa só Para o resto da vida O que você comeria Tipo de De pratos em geral Pode ser bebida Pode ser bebida também O que tu quiser Cara eu sou Viciado em leite com Todd Mano Sério Pode Não Nescau Pode Acabou o episódio Toddy rapaziada Estou indo embora Aquele crunch do Todd Que não mexe Ele ficou em silêncio mesmo Aquele crunch do Todd Que você morde Ele não dissolve na hora Ok Isso que é gostoso Tomar e morder O famoso retro gosto É tipo Sou viciado em leite Cara De vaca Ah cara Eu estou triste Você prefere Todd A Nescau Não acredito nisso Eu não quero debater Com o convidado Que estou brincando Gosto é gosto Não estou brincando Gosto é gosto É bom Eu fui surpreendido Pela qualidade do Nescau Quando a gente muda pra cá E a Bru comprou o Nescau Eu falei Nossa Nescau é gostoso Sim É só pelo meme Que eu falei Viu gente Vocês estão ouvindo aí Fiquem em paz Fiquem E top 3 comida O que tu mais curte Assim velho Na vida Ah É porque assim Churrasco é um ritual Você não vai só no churrasco Pra encher a barriga Sim Vai no churrasco Pra você descontrair Pra tomar uma cerveja Pra você rever Os amigos familiares Então isso pra mim É muito bom Acho que o churrasco O que o churrasco Você não vai fazer churrasco Pra você e sua esposa Pô É chato Né Então acho que o churrasco Em primeiro lugar Em segundo lugar Obviamente a boa feijoada Boa Adoro E em terceiro lugar Eu nunca pensei Em terceiro lugar Ah Quiche Quiche Caraca Boa Diferente escolha Tudo de bom Eu concordo contigo O meu churrasco Tá no meu top 1 também Em segundo Panqueca Eu amo panqueca Panqueca Eu curto a massa de panqueca Eu não curto o recheio da panqueca A massa Eu gosto de comer a massa pura também É muito bom Enrola ela no nada Isso Quando minha avó A Lari tá fazendo Eu pego Posso comer uma massinha Faz assim Enrola e como É sensacional E o que tu mais gosta De cozinhar aí pra você Pra tua esposa também Eu tô prometendo Um alego pra Bruna Acho que desde quando A gente mudou pra cá Eu nunca tomei vergonha Na cara pra fazer Mas cara Assim O básico eu não curto Tipo arroz e feijão Não curto Do dia a dia Tu gosta de fazer uns diferentão É Dá uma viajada Eu gosto de mexer com carne Cara Hum Propriamente por causa Do chuas Entendeu Mas não é só tipo Tu botar uma cadra Na grelha Enfim Tem um acompanhamentozinho Tem um corte diferente Tem uma coxão diferente Que eu sou Bem apaixonado De um American Barbecue Tava explicando Tava explicando pros meninos Do Apex Z Sobre o O brisket Cara Nossa É incrível E como que funciona Tem hoje gringo Pagando muito caro Pra comer a nossa picanha Também tem essa questão A forma como se faz A picanha Pode ser diferenciada também Não só no sal E grelha Então Pô Eu curto essa parada aí Falam que a Argentina Também é muito boa A picanha argentina Eu particularmente nunca comi Não sei se é melhor ou pior Do que aqui Geralmente ela tem Uma armoreia um pouco maior Uma capa de gordura também Mas a forma como ela é Armazenada Que Não foi Fresca de abate Tu falando assim De você comprar em supermercado Também é legal O churrasco uruguaio O churrasco chileno Pô Tem coisas incríveis Cara Incríveis Eu acho que o melhor churrasco Está na Ásia E na América do Sul Minha opinião Minha opinião Caraca Você já chegou a fazer Alguns rolês assim No exterior Para Gastronômico Não 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 tenho vontade Ah sim Para conhecer gastronomia Você fala Isso Rolê gastronômico Tenho muita vontade Mas aí eu coloco também Cara Que tipo Eu sou Sou muito limitado Eu odeio até ir para a praia Para viajar Então Ficar muito fora de casa Me irrita Me irrita Tipo Saio do meu controle Então Não gosto muito Entendeu Pode crer Essa é minha limitação Porra Mas eu gostaria de conhecer Você não precisa viajar É igual A comida japonesa Que a gente come Que não tem nada Totalmente brasileirada Se tu quer comer Tu vai para uma Jampan House Que aí sim Você vai comer O bom Uma Jampan House Que se preza Vai servir para você Comida japonesa Japonesa mesmo Total Mas eu gosto Da nossa brasileirada O brasileiro é muito bom Não trocaria por nada A pizza O hot dog O nosso dogão É muito bom Você viu os hot dogs Dos Estados Unidos O pão, salsicha E ketchup Mostar Mas está mudando Meu querido Isso está mudando muito Está mudando Sim cara Tu tem o cheddar Tu tem uma cremosidade Totalmente diferente Os molhos Um picles Tem muita coisa Que está mudando Na gastronomia E a influência Da América do Sul Ela é muito forte Então poxa Os caras viram Que tem uma tendência Boa ali O tio meu Ele foi para a Itália Ele trabalhava de dia E a noite Ele fazia o x-tudo Brasileiro na Itália Cara Ele rachava De ganhar dinheiro Porque não tinha Quem fizesse aquilo lá Era muito bom Entendeu Porque tu tinha Uma qualidade De ingredientes legais E fazer Pô O nosso x-tudo É muito bom Cara Tem tudo Literalmente É Literalmente É muito bom mesmo Inclusive Eu comi um hot dog Eu morava em Joinville Antes de voltar Para São Paulo Fui para Portugal Depois fui para Joinville E lá Eles tem Eles tem um ingrediente No hot dog Que eu não gostei Que é farofa Velho Quando eu comi Eu detestei Mas um tempo depois Eu comi um lá Que vinha vinagrete Eu nunca tinha comido Hot dog com vinagrete E ficou top Não tem como É vinagrete Eu não sei como Que é em São Paulo Mas aqui os dog Daqui Pelo menos aqui Campinas Todos tem Aqui é purê de batata É purê de batata Tem bacon Tem cheddar Depende do lugar também Mas tem muita gente Que julga o purê de batata Mas eu gosto também Acho bem interessante Clássico como era antes Quando eu falo clássico Tipo uns 20 anos atrás Era pão Salsicha Purê de batata Milho Ervilha Vinagrete Batata palha Maionese E batata palha Em cima Aí depois foi introduzido Bacon Depois teve pessoa Que botou calabresa Depois as pessoas Foram colocando Frango desfiado Frango ao molho Enfim Hoje tu pode montar Um hot dog De sei lá 10 quilos E botar tudo Que é o que eu gosto Eu adoro Obviamente Um viewer seu De Portugal O Leandro Perguntou se a gente Já comeu Alguma comida portuguesa Você já comeu? Eu me lembro não Já comi com certeza Mas não me lembro agora Eu comi Quando tava lá Eu comi obviamente Pastel de Belém Que é clássico Tem aqui no Brasil também Mas é Eu comi o original A gente foi numa casa Que eles até Faziam referência Que era o original Isso É gostoso Gostei bastante E também comi O bacalhau Abrás Eu acho o nome Bem interessante O bacalhau Eu não sou Muito muito fã Eu adoro peixe Mas o bacalhau em específico Eu não gosto da textura dele Eu também não gosto E o nosso bacalhau Ele não é O bacalhau real É complicado É complicado Lá é bem melhor A qualidade E minha sobra Faz um com Nossa Com queijo O único bacalhau Que eu gosto É o dela Que eu nunca tinha comido aqui Nossa mano Ela faz errado Eu não vou saber explicar Eu não vou saber explicar Então eu não vou falar merda aqui Mas é muito gostoso É muito Muito gostoso mesmo Mas é isso Como é que é amor A Lara gritou de lá Bacalhau com natas Falei coisa errada Ah com natas Beijo pra minha sogra Desculpa Não é com queijo É com natas Maravilhoso Tá gratinadinho Vai no forno Dá uma gratinada Nossa É muito bom É o único bacalhau Que eu como E foi lá em Portugal Então abraço E um beijo Pra todo mundo de Portugal Que tá assistindo Ou ouvindo a gente Beijo pra Portugal Um beijo Muito muito bom Mas meu querido Léo Caminhando aqui Pro nosso Do trecho final Aqui do nosso papo Eu queria saber de você Quais são os seus planos Aí pro futuro Para com o canal A gente sabe Claro O amanhã Deus pertence Mas eu queria saber Se você tem algum sonho Aí pra realizar Aí como produtor De conteúdo Que você ainda não Realizou Cara Eu acho que eu queria Ver muito jogo Que eu adoro E jogo quase Todos os dias Isso claro Quando me dá tempo Como eu falei pra você Em off Já tem alguns dias Que eu não jogo Mas o jogo Que eu adoro ver Eu queria ver muito Ele voltar a ser O que era antes Entendeu E ter gente acompanhando Um pouco A gente pode ter isso Com o mobile Eu não sei Como é que vai ficar Eu não sei Como que o mobile O impacto que vai causar No cenário Até agora Foi muito positivo E os caras Estão Os caras Daí estão rindo A caramba O que está muito legal Entendeu Todo mundo está feliz Mas eu gostaria Do menos Apex Nesse canal Não quero vincular Com o Apex Eu quero fazer Um negócio bem tranquilo Sabe Um negócio bem gostoso Trocar uma ideia Com a galera A Bru também Vai participar Desse canal Comigo Em algumas lives Então a gente Só está organizando E esperando Algumas coisas Acontecerem Para poder criar Um conteúdo Para a galera E fazer essa cobertura Bem legal Mas Eu quero ter Muito vazamentos Para cobrir para vocês E obviamente A gente pede saúde E bênçãos Do Papai do Céu Para que isso seja possível Claro Saúde é o que importa O resto a gente corre atrás Então Pô Sucesso para você Muito obrigado pelo papo Por compartilhar também Um pouquinho Da sua história Aqui com a gente Espero que você tenha Curtido o papo E agradecer também A galera que Está acompanhando a gente Aqui ao vivo Aqui na Twitch também Então é isso gente Se você não conhece O Winchester Mais uma vez Sigam ele lá No Youtube também Se inscreve Vai lá no vídeo dele Ele fala Vim pelo Call of Cash Também E se você quiser me seguir É a BZFest Em todas as redes sociais TikTok Youtube Instagram Youtube Twitch também Então é isso Eu faço lives aqui Também jogando Além do Call of Cash Então sintam-se à vontade Para voltar mais vezes E me deu vontade De jogar o Apex aqui Esse papo Me deu vontade Então quem sabe Logo mais aí Depois de terminar Não tem uma livezinha De Apex aqui E passo a palavra Para o Winchester Se despedir de vocês Aí também Pô galera Queria agradecer Todo mundo Que colou aqui Na live Com a gente Pessoal lá do canal Muito obrigado Pessoal que veio Pelo Fest também Muito obrigado Por ter me recebido A casa de vocês Fico muito feliz De ter participado E nos sigam Nas nossas redes sociais Isso é muito bom E nosso canal também Arroba Jogando com Winchester Instagram Obviamente Estamos no Youtube também E Twitter I am Underscore Neon Beast É isso Gente Muito obrigado Nos vemos No próximo Call of Cast Então é isso Eu sou o Jonathan Fest E esse foi Mais um Call of Cast Tchau Bye bye now